Bom dia a todos e a todas, servidores e colaboradores da ANEL e a todos aqui presentes e aqueles que nos acompanham no canal da ANEL na internet e no YouTube. Parabenizo aqui a todos os diretores pelo ano que passou e principalmente desejando aqui muito sucesso no ano que se inicia. Temos o quórum aqui de atualmente quatro diretores, a diretora Agnes estará ausente nessa deliberação. Para esta primeira reunião do ano, gostaria de informar que os trabalhos internos da agência foram intensos durante esse período, com importantes discussões sobre o plano de atividades e estratégias para a efetivação do planejamento da agência. Destaco as seguintes atividades de nossa agenda regulatória aprovada em dezembro de 2022. e que nortearão os trabalhos da ANEL ao longo do ano de 2023. Primeiro, a promoção de adequações regulatórias para a inserção de sistemas de armazenamento, sistema interligado nacional, aprimoramento do processo de monitoramento do mercado de energia, regulamentação do programa de energia renovável social, destinado a consumidores de baixa renda residencial, no âmbito do programa de eficiência energética, PE. Além das ações planejadas ao longo de 2022, estamos na expectativa de trabalhar na regulamentação e na implementação das políticas públicas que decorrerão das diretrizes emanadas pelo novo governo eleito a serem lideradas pelo Ministério de Minas e Energia. Saúdo os diretores, Ricardo, Elvio e Fernando, também ao procurador-geral, doutor Luiz Eduardo, e também ao Roco, representante da Secretaria-Geral. Declaro aberta a sessão da primeira reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 2023. E antes de passar aos informes aqui, senhores diretores, e também oportunizar aos senhores mandarem suas mensagens também de início de ano, de início de agenda de trabalho, desde o início do ano, todos têm acompanhado, nós tivemos alguns eventos no sistema de transmissão que registrou queda de quatro torres e avaria também em algumas outras torres. A sociedade brasileira está sendo devidamente informada desses eventos, todas as tratativas com as empresas envolvidas nos eventos, como também todas as comunicações para os órgãos de segurança pública, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Agência Brasileira de Inteligência e o Ministério de Minas e Energia, coordenando todas as ações políticas, com o objetivo de avaliar os responsáveis por estes eventos, eventualmente, caso seja identificada, dolo na ocorrência desses eventos. Quero destacar que, logo no dia 9 de janeiro, quando houve o evento aqui na Praça dos Três Poderes, a Agência Nacional de Energia Elétrica, exatamente em função de alguns eventos no sistema de transmissão, determinou que fossem realizadas ações preventivas e reforço nas instalações de transmissão e distribuição, com o objetivo de melhorar a segurança dessas instalações. Nós também determinamos que os acampamentos identificados como clandestinos e que tivessem ligações elétricas também clandestinas fossem suspensas. e também que os responsáveis pelas ligações eventualmente pudessem ser identificados para encaminhamento às autoridades públicas. Faço agora a palavra aos diretores que queiram se manifestar. Eu só queria desejar um ano produtivo, um ano de muito trabalho e muitas realizações para todos nós, que sigamos nesse ritmo que viemos do ano passado, entregando à sociedade a prestação judicial e administrativa que a sociedade requer. Bem, eu também quero cumprimentar todos e todas, todos aqui que compõem a bancada das reuniões da diretoria colegiada, os nossos diretores, o procurador José Eduardo, Guilherme Rouco, que está representando aqui a Secretaria-Geral, todos que estão nos assistindo e também nos acompanhando aqui presencialmente para desejar um feliz 2023. e tenho certeza que nós enfrentaremos desafios e estamos todos à altura desses desafios, que serão enfrentados com altivez. E quero aqui renovar o meu compromisso, o meu compromisso com a missão da ANEL, com os valores da agência, para que a gente possa realmente atingir aquilo que são os nossos objetivos para fazer com que o sistema elétrico brasileiro funcione de forma adequada e, especialmente, com o equilíbrio que está na nossa missão e está nos nossos valores. Bem, só também registrar aqui a palavra, muito foi falada pelo diretor Oelvio, é de renovar nossas expectativas. Estão todas aqui renovadas para que a gente possa fazer o melhor trabalho possível ao longo do ano de 2023. Temos alguns comunicados a fazer a respeito de alguns eventos importantes que ocorrerão nos próximos dias. Inicialmente, na quarta-feira, dia 25 de janeiro, a ANEL vai realizar, às 14 horas, no prédio do Núcleo de Estudos em Biomassa e Gerenciamento de Água, NAB, da Universidade Federal Fluminense, situada na rua Passo da Pátria 156, Boa Viagem, em Niterói, a audiência pública 17 de 2022, que busca obter subsídios para o aprimoramento da proposta referente à revisão tarifária periódica da ANEL Distribuição Rio de Janeiro. Avigorar a partir de 15 de março de 2023 e também definir os correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração de interrupção por unidade consumidora DEC e FEC, para o período 24 a 28. Também ocorrerá, na quinta-feira, dia 26, às 9 horas, no auditório da Ciesp Campinas, situada na rua Padre Camargo de Lacerda, 37, Jardim Chapadão, em Campinas, São Paulo, audiência pública 16 de 2022, por meio da qual visa obter subsídios para o aprimoramento da proposta à revisão tarifária periódica da Companhia Paulista de Força e Luz, a vigorar a partir de 8 de abril de 2023, como também a definição dos limites dos indicadores de duração equivalente de interrupção FEC e frequência equivalente de interrupção FEC, primeiro DEC, depois FEC, para o período 24 a 28. A revisão tarifária da Enel Rio, o relator é o diretor Ricardo, e a revisão tarifária da CPFL, o relator é o diretor Fernando Mosna. Na sexta-feira, dia 27, encerram-se os prazos de quatro instrumentos de participação pública da ANEL. Primeiro, a consulta pública 57, que busca obter subsídios e informações adicionais para a revisão do Plano de Universalização Rural da Equatorial Pará, que prorroga o ano limite de universalização rural de 2022 para 2025. Também encerraremos a consulta pública 58, que visa obter subsídios e informações adicionais para a revisão do Plano de Universalização Rural da Energiza Acre, prorrogando o ano limite de universalização de 2022 para 2024. Também, por meio da consulta pública 59, que se encerra, também será discutido a revisão do Plano de Universalização Rural da Roraima Energia, prorrogando o ano limite de universalização de 2022 para 2025. E, por fim, a consulta pública 63, a qual almeja obter subsídios para o aprimoramento da proposta de orçamento atual da Conta de Desenvolvimento Energético CDE de 2023. Na segunda-feira, dia 30, também encerramos os prazos de mais dois instrumentos de participação pública da ANEL. A consulta pública 60, de 2022, que visa obter subsídios à revisão tarifária periódica da ENEL Distribuição Rio. Essa, inclusive, que o diretor Ricardo é o relator da matéria, e irá presidir a audiência pública na cidade de Niterói. Como também a consulta pública 64, a qual almeja obter subsídios para o relatório de análise de impacto regulatório da revisão da norma de organização 40, de 2023. Por fim, senhores diretores e demais que acompanham essa reunião pública, quero destacar dois acontecimentos. Um, primeiro deles, no dia 10 de janeiro, oportunidade em que a diretora Agnes fez uma visita à Embaixada da Índia, que, nessa reunião, o embaixador ressaltou o interesse em realizar cooperação com o Brasil, retomando a agenda que já estava prevista antes da pandemia da Covid-19. E também que, entre os dias 19 e dia 20, todas as lideranças da ANEL participaram de oficinas para a rediscussão das competências e atribuições das superintendências da agência, com o objetivo de otimizar e melhorar a prestação de serviço à sociedade brasileira, como também, no dia 20 de janeiro, nós realizamos a nossa reunião de planejamento interno para a apresentação dos desafios que serão enfrentados ao longo do ano. Feitos os informes do dia... Pois não, do diretor Elva. Eu queria fazer, só antes de passar para a pauta propriamente dita, eu queria fazer dois comunicados aqui. Nós temos duas consultas públicas que vão terminar a fase de recebimento de contribuições em 30 de janeiro, no próximo 30 de janeiro, na segunda-feira que vem. E nós avaliamos, e considerando o período de recesso, de final de ano, nós avaliamos conveniente postergar o prazo para essas duas consultas públicas. A primeira é a consulta pública 64 e 22, que visa obter subsídios sobre o AIR, da revisão da norma organizacional número 40 da ANEL, que será postergada para o dia 17 de fevereiro de 2023. E a segunda é a consulta pública número 62 de 2020, que foi instituída com vistas a obter subsídios para a revisão da metodologia de cálculo dos custos operacionais regulatórios, que correspondem aos submódulos 2.2 e 2.2A do PRORET. Essa consulta pública foi aberta em duas fases. A primeira fase terminaria agora no dia 30, também no dia 30 de janeiro, e nós estamos alterando para o dia 17 de fevereiro de 2023, com a segunda fase, consequentemente, também postergada para o dia 6 de março de 2023. Era esse o comunicado do diretor-geral. Perfeito. Pela norma organizacional da ANEL, antes do fim do prazo das consultas públicas, o diretor relatou, ele tem a competência para alterar as datas. E o que o diretor-elvo está fazendo é comunicando as alterações. Perfeito. Mais algum comunicado, senhores diretores? Perfeito. Então, feitos os informes do dia, vamos propor a deliberação da ata da 47ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria da ANEL, realizada em 13 de dezembro de 2022. Se todos concordam com os termos da ata, permaneçam como estão. Diretor Sandoval, como nessa reunião não participei, eu deixo de me manifestar quanto à aprovação. Perfeito. Então, registrada a ausência do diretor Fernando Mosna, e considerando que todos os diretores concordaram, declaro aprovada a ata. Passamos agora à deliberação da ata da 5ª Reunião Pública Extraordinária da Diretoria da ANEL, que foi realizada em 29 de dezembro de 2022. Se todos concordam com os termos da ata, permaneçam como estão. Declaro aprovada a ata da 5ª Reunião Pública Extraordinária da Diretoria de 2022. Solicito à Secretaria-Geral que enuncie os processos com pedidos de preferência e os de sustentação oral, como também a ordem de julgamento definida por esta presidência. Diretor-Geral e secretário, me permitam, eu gostaria de fazer uma retificação no título dos itens 16 e 17, que constam no bloco. Apesar do voto já estar disponível desde quinta-feira, no voto e no processo, a nomenclatura está correta, mas no título da pauta saiu correto. Então, no item 16, onde se lê proposta de abertura de consulta pública com vista a colher subsídios e informações adicionais para aprimoramento de proposta de versão de modo de regra de comercialização e entendimento à Resolução 954-2021, leia-se resultado da consulta pública 40-2022, instaurado com vista a colher subsídios e informações adicionais para aprimoramento de proposta de versão de modo de regra de comercialização e entendimento à Resolução 954. E no item 17, onde se lê proposta de abertura de consulta pública com vista a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento de proposta de revisão do conteúdo da Resolução Normativa 455-2011, transferindo-o para os procedimentos de rede de operação nacional do Sistema Interligado Nacional ONS, leia-se análise de pleito apresentado pelo Operador Nacional do Sistema ONS no âmbito da consulta pública 44 para a prorrogação do prazo de contratação de empresas de auditoria independente. Obrigado. Então, feitos os ajustes nos processos, na inscrição dos processos, eu solicito ao secretário-geral que anuncie os processos com pedidos de preferência e os de sustentação oral e a ordem de julgamento definida por esta presidência, considerando já as alterações já solicitadas e feitas pelo eminente relator Ricardo Tille. Bom dia a todos. A pauta desta primeira reunião pública ordinária de 2023 foi divulgada na última quinta-feira, dia 19 de fevereiro, contendo 100 itens, sendo que os itens de 9 a 100 foram incluídos em pauta para serem deliberados em bloco. Informo que foram retirados de pauta os itens 6, 7, 19, 26, 32, 33, 44 e 69. Foi destacado do bloco o item 39 para o qual há pedido de sustentação oral e a ordem de preferência aprovada pela diretoria é os itens do bloco, inicialmente, excetuando-se aqueles retirados de pauta e o item destacado. Depois, os itens 4, 5, 1, 2, 3, 8 e 39. Lembrando que, para os processos que foram pautados no bloco, as minutas de voto e de ato administrativo foram disponibilizadas juntamente com a divulgação da pauta na última quinta-feira, dia 19 de janeiro. Muito obrigado, senhor secretário. Submeto a proposta de voto, a proposta do bloco para a votação. Eu acompanho os itens remanescentes do bloco. Eu aprovo os itens remanescentes do bloco. Eu aprovo o bloco. Eu também aprovo os itens remanescentes do bloco e solicito que a diretoria da ANEL, ou, desculpe, solicito que a secretaria-geral apregue o primeiro item para julgamento. Item 4, processo 48.500.0020.85, de 2019, dígito 74, pedido de reconsideração interposto pela Equatorial Piauí, distribuidora de energia SA, em face do despacho número 2830, de 2019, que indeferiu o pedido de revisão tarifária extraordinária requerida pela Companhia Energética do Piauí, Cepisa, em substituição ao reajuste tarifário anual de 2019. O relator da matéria era o diretor Jacomo Francisco Bássio Almeida e o relator do pedido de vista é o diretor Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva. Bom dia a todos. Eu estou trazendo aqui um voto vista em relação ao voto apresentado pelo diretor Jacomo em uma das últimas reuniões que ele teve a oportunidade de participar como diretor substituto. Como, na realidade, o voto está caminhando no mesmo sentido do voto apresentado pelo diretor Jacomo, apenas com uma contextualização e uma compreensão do que eu vejo a respeito desse processo em particular e do que foi resultado de tratativas minhas e do meu gabinete co-equatorial. Então, eu vou começar a ler do mérito e, depois, eu pulo alguns parágrafos para poder tentar otimizar aqui a leitura, porque, no geral, eu estou acompanhando o voto do diretor Jacomo. Só destacando que eu tive a oportunidade de me reunir com a Equatorial Energia, duas oportunidades para tratar desse processo. Então, eu começarei aqui do item 26. A revisão tarifária extraordinária hora em análise consta das disposições transitórias do contrato de concessão 1 de 2018 da ANEL, que prevê a possibilidade de realização no período entre a data de assinatura do contrato e a primeira revisão tarifária ordinária a pedido da concessionária de uma RTE para avaliação completa da base de remuneração regulatória, BRR. Conforme muito bem destacado no voto proferido pelo diretor relator do pedido de reconsideração, a revisão tarifária extraordinária prevista nos contratos de concessão das distribuidoras do Grupo Eletrobras, que foram objeto de processo licitatório, possui natureza fundamentalmente distinta, em escopo e objetivo, das revisões tarifárias periódicas garantidas em todos os contratos de concessão de distribuição. O processo de RTE em discussão concedeu à concessionária o direito à solicitação da avaliação completa da BRR. Tal mecanismo, previsto em dispositivo contratual, teve a intenção de permitir eventuais correções nos laudos que precederam o processo de privatização. Ao conceder essa prerrogativa exclusivamente à concessionária, a intenção foi assegurar a segurança jurídica do processo licitatório da concessão, de modo a mitigar o risco associado à simetria de informações entre o alienante e o adquirente sobre os ativos associados à concessão. Caso a nova concessionária, ao assumir o controle da concessão, constatasse que a avaliação dos ativos realizados enquanto a empresa estava sob a administração do prévio concessionário havia sido subestimada, ela teria a prerrogativa de solicitar uma reavaliação da base. A avaliação completa da BRR compreende a possibilidade de inclusão de quaisquer ativos que eventualmente tivessem sido omitidos no processo de validação prévio, sejam eles de qualquer natureza. Também permitiria a realização de ajustes na quantidade, natureza e especificação técnica de ativos que eventualmente tivessem sido identificados incorretamente durante o processo de validação da BRR. Trata-se, portanto, da possibilidade de ajustes quantitativos da BRR visando adequar a mesma realidade dos ativos associados à concessão, caso seja constatada alguma omissão no processo de validação prévio. Tal perspectiva inserida no contrato de concessão faz parte de uma série de mecanismos que tiveram o objetivo de permitir o equilíbrio econômico da concessão a ser licitada nos termos do artigo 8º da Lei nº 12.783, de 2013, em que surgiram, ainda no processo de designação da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica por órgão ou entidade da Administração Pública Federal. Cita-se, como exemplo, as flexibilizações dos parâmetros regulatórios referentes aos custos operacionais e as perdas não técnicas de energia elétrica, determinadas pela portaria MME nº 346, de 2017, e homologadas pela ANEL por meio da Resolução Homologatória nº 2.349, de 2017. Foram incluídas nas tarifas de desconscionários em 2017 e, posteriormente, foram objeto de deságio de flexibilização no lance ofertado pelo Grupo Equatorial no processo licitatório. Por sua vez, em um processo de revisão tarifária ordinária, avalia-se somente a base incremental, composta pelas inclusões de ativos entre as datas-bases de revisão tarifária anterior e a atual. A esta base incremental somam-se os valores da base blindada da revisão tarifária anterior, resultando na base de remuneração regulatória da concessionária, que definirá o custo anual dos ativos a se repassar as tarifas. A avaliação da BRR em um processo de revisão tarifária periódica é definida por meio de um processo de valoração de ativos, com regras e modelagem amplamente discutidas, consubstanciadas no submódulo 2.3 do PRORET. Essa distinção trouxe consigo também a necessidade de um tratamento regulatório excepcional. Entendeu-se que não podiam ser adotados os procedimentos usuais e corriqueiros que constam do submódulo 2.3 do PRORET, que versam sobre as revisões tarifárias periódicas. Esse processo gêneres, que inaugurou uma nova forma de avaliação de base de remuneração pela ANEL, necessitava de um rito e tratamento próprios, dada a ausência de regulamentação específica. Portanto, diante do caso concreto, coube a ANEL a definição e especificação daquilo que, dentre os regulamentos vigentes, poderia se aplicar à RTE. Dessa forma, entendeu-se que caberia ao antirregulador, exercendo sua competência legal, a emissão de juízo técnico para a definição da matéria aplicável à RTE, considerando as especificidades desse processo e observando o interesse público. Diante da complexidade da fiscalização de uma base de remuneração completa, algo que nunca havia sido feito pela ANEL, seu potencial impacto no valor final da tarifa considerou-se como condição indispensável de fundamental importância para a continuidade do processo de RTE à apresentação formal de informações da BDGD aderentes à realidade, que permitissem uma conciliação físico-contábil satisfatória entre a BDGD e o ativo imobilizado em serviço presente no laudo de avaliação dos ativos. Passa, por favor, para o 34. Parágrafo 44, desculpe. Em seu pedido de reconsideração, a concessionária afirmou que entregou as informações pertinentes antes da deliberação da diretoria, com todos os ajustes solicitados pelas áreas, identificando as inconsistências que estavam gerando a baixa conciliação. Alegou ainda que cumpriu todos os requisitos do contrato de concessão, bem como todas as exigências e solicitações formuladas pela ANEL durante o processo administrativo da RTE, destacando a evolução significativa da qualidade das bases de dados apresentadas. Por meio de uma primeira avaliação expressa na nota técnica nº 102 de 2020 da SFF, a Superintendência de Fiscalização Financeira concluiu que as informações protocoladas pela Equatorial Piauí em 14 de outubro de 2019 ainda careciam de ajustes para que fosse atingido um nível satisfatório e, diante desse fato, recomendou a manutenção da decisão da diretoria exarada por meio do despacho nº 2.830 de 2019. Entretanto, após a emissão da nota técnica nº 102, a concessionária apresentou novas manifestações, apontando a necessidade de retificação nas análises da área técnica referente à avaliação da qualidade das informações enviadas pela Equatorial Piauí no dia 14 de outubro de 2019 e, portanto, antes da decisão da diretoria pelo indeferimento do pedido da RTA. A Equatorial Piauí alegou que a conciliação física contábil utilizando a BDGD, apresentada em 14 de outubro de 2019, correspondia, na verdade, a 71,1% e que foram realizadas diversas correções nessa última versão encaminhada. Diante dos novos argumentos trazidos pela requerente, a SFF, por meio da nota técnica nº 144, 2020, apresentou a análise complementar e indicou que houve equívoco no resultado de testes de conciliação física contábil descrito na nota técnica nº 102. Dessa forma, a área técnica reformulou sua decisão e atestou que obteve um nível de conciliação de 71,1% dos ativos na versão da BDGD encaminhada no dia 14 de outubro de 2019, percentual este, que seria considerado suficiente à época para a abertura de consulta pública relacionada ao pedido de revisão tarifária extraordinária da concessionária. É sabido que o teste de conciliação na BDGD entregue no dia 14 de outubro de 2019 não foi realizado na época e que a decisão proferida pela diretoria da ANEL no dia 15 de outubro de 2019, por ausência de tempo hábil para análise, não levou em conta as informações desse último envio. Contudo, segundo a última avaliação da SFF, resta claro que a empresa encaminhou antes da decisão da diretoria em uma base de dados com qualidade satisfatória, que possibilitaria um nível adequado de conciliação físico-contábil de ativos, cumprindo os requisitos necessários para que seja configurado o direito da concessionária a realização da RTE com efeitos retroativos a 2 de dezembro de 2019. Estamos, portanto, diante de uma situação de reavaliação pela área técnica competente do nível de qualidade das informações e dos dados prestados pela concessionária em momento anterior à decisão da diretoria da ANEL que indeferiu o pedido de revisão tarifária extraordinária da concessionária. Não se trata de consideração e análise de informações corrigidas e ou complementadas posteriormente ou extemporâneas. A opção tomada pela diretoria da ANEL naquele momento de não provimento da RTE foi motivada pela avaliação da ANEL quanto ao não cumprimento do nível de qualidade exigido nas informações necessárias e essenciais prestadas em momento anterior pela concessionária o que impediu a definição de uma BRR adequada com razoável segurança. Entretanto, valendo-se das informações BDGD e laudo de avaliação de ativos constante do último envio efetuado pela concessionária antes da decisão da diretoria que frise-se o tempestivo seria possível sim a obtenção de um nível de conciliação físico contábil adequada de forma a possibilitar o segmento do processo de RTE. no que tange à necessidade de respeito aos prazos a ANEL em processo de natureza distinta no âmbito da discussão dos processos 48.500.00.09.50.28.95 e 48.500.00.16.78.20.4.39 opinou pela importância e relevância do cumprimento dos prazos normativos. Tais processos tratavam do pedido de reconsideração da distribuidora EDP de Espírito Santo em face dos despachos número 2620 de 2020 e 2621 de 2021. que aprovaram parcialmente termos aditivos ao contrato com a EDP-PCH. A distribuidora apesar de tempestivamente ter registrado e cadastrado esses aditivos contratuais na CCE descumpriu a obrigação de submetê-los à aprovação da agência dentro do prazo regulamentar fixado pela resolução normativa 783 tendo solicitado a convalidação desses ativos somente no ano seguinte. Naquela ocasião ainda que estivesse presente o atendimento ao interesse público na forma de um efeito tarifário benéfico ao consumidor confirmado a posteriori prevaleceu o entendimento de que a agência não deveria flexibilizar a exigência do cumprimento do prazo regulamentar. Identificou-se que a excepcionalização do cumprimento ao prazo representava um risco regulatório que deveria ser evitado tendo em vista rebatimentos em circunstâncias de casos futuros que se valessem do precedente. Além do mais chegou-se à conclusão que afastar o prazo seria beneficiar um comportamento contraditório da distribuidora. Portanto, reforço o entendimento defendido por esse colegiado no caso citado em que a importância do cumprimento dos prazos regulamentares foi reforçada. No presente processo ainda que a ANEL tenha atestado a posteriori a satisfatória qualidade das informações e dos dados prestados pela concessionária o envio das informações foi tempestivo em momento anterior à deliberação pela diretoria da ANEL quanto ao indeferimento do pedido de RTE. Portanto, diante do exposto entendo estarem presentes os elementos necessários para garantir o processamento da RTE da Equatória Opel em 2019 quais sejam a entrega das informações necessárias ao cálculo da base de remuneração regulatória em tempo hábil e com nível de qualidade adequado para obtenção de uma conciliação físico-contábil satisfatória dos ativos. tendo em vista o nível de exigência decorrente da especificidade do processo de reavaliação completo de ativos e relevância de impacto tarifário para os consumidores. Nesse sentido, em consonância com o voto condutor do diretor-relator encaminho o voto no sentido de dar provimento ao pedido de reconsideração revogando o despacho número 2830 de 2019 que indeferiu o pedido de RTR querido pela Cepisa em substituição ao reajuste tarifário anual de 2019 em instaurar uma consulta pública de 45 dias com o intuito de obter subsídios e informações adicionais para aprimoramento da revisão tarifária extraordinária da Equatorial Piauí com a realização de audiência pública seria presencial prevista para o dia 2 de março de 2023. Quanto aos impactos da revisão tarifária extraordinária os valores da proposta de revisão tarifária calculados pela SGT e a SFF a serem submetidos à consulta pública consta da nota técnica número 202 de 2022 da SGT que apresenta estimativas e efeitos financeiros decorrentes de recálculo do processo tarifário de 2019 com reavaliação completa da BRR e substituição à RTI realizada em 2020. SGT destaca que o recálculo em questão que afeta principalmente a parcela B da concenária tem efeitos sobre todos os processos tarifários subsequentes a 2019 em especial no processo de 2020 que deixa de ser revisão tarifária extraordinária conforme indicado na tabela abaixo faz o reposicionamento se viesse aprovado essa RTE em relação aos reajustes tarifários e a revisão tarifária extraordinária da ANA conforme detalhado pela área técnica verifica-se a necessidade de ajustes de natureza econômica e financeira na receita da concenária de modo a corrigir a parcela B ao longo de todo o ciclo tarifário os ajustes financeiros calculados pela SGT conforme BRR informada pela SFF no memorando 311 de 2022 estão consolidados na tabela a seguir então pelos cálculos da SGT o ajuste financeiro seria da ordem de 178 milhões de reais em valores nominais destaca-se que os valores indicados na tabela foram calculados estando como data base a próxima data de aniversário da concessão devendo ser corrigidos pela Selic até a data do processo tarifário em que serão revertidos portanto o provimento do pedido de reconsideração resulta no valor de cerca de 178 milhões de reais em valores nominais a ser incluído nos processos tarifários após o encerramento da consulta pública hora proposta em 13 de janeiro de 2023 a Equatorial PAUI formalizou proposta de parcelamento desse componente financeiro nos processos tarifários de 2023 a 2026 de forma a diluir o efeito tarifário ao longo de 4 anos de forma escalonada conforme os percentuais abaixo então seria em 2023 10% em 2024 20% em 2025 35% em 2026 35% entendo como admissível a proposta de parcelamento escalonada apresentada pela concessionária que o objetivo é diluir o efeito do financeiro ao longo do próximo ciclo tarifário contribuindo assim para uma estabilidade tarifária adicionalmente o percentual menor proposto para o primeiro ano relaciona-se ao fato de que em 2023 ocorrerá a revisão tarifária periódica da concessionária para a qual de acordo com as previsões realizadas pela empresa espera seu impacto tarifário superior ao dos anos subsequentes não obstante entendo por fim que durante a consulta pública esses percentuais poderão ser discutidos e ajustados uma vez que a análise feita no presente momento se baseia em diversos parâmetros projetados que serão atualizados ao longo do processo do dispositivo diante do exposto do que consta do processo número 48500002085 2019-74 voto por 1 conhecer e dar provimento ao pedido de reconsideração interposto pela Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A. em fase do despacho número 2830 de 2019 que indeferiu o pedido de revisão tarifária extraordinária requerido pela companhia energética do Piauí Cepisa em substituição ao reajuste tarifário anual de 2019 e 2 instaurar consulta pública por intercâmbio documental com o período de contribuições de 25 de janeiro 11 de março de 2023 com o objetivo de obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da revisão tarifária extraordinária da Equatorial Piauí com audiência pública presencial prevista para o dia 2 de março de 2023 é o voto em discussão a matéria só no ponto diretor Fernando o senhor acompanha o voto do diretor Jaco considerando que o diretor Jacomo não está mais no colegiado entendo que há algumas diferenças no voto que seriam a partir de agora conduzidas por vossa excelência diretor Sandoval realmente essa é uma dúvida que eu tenho porque o diretor Jacomo ele encaminha no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso da Equatorial e no meu caso eu vou até esse momento fazendo com que com algumas considerações em relação a questão do aspecto temporal em relação a data de apresentação do laudo da BDGD e por fim com base naquela manifestação da Equatorial da diluição em quatro exercícios do que seria o impacto da SRTE então na realidade é tudo aquilo que o diretor Jacomo ele traz no voto dele com alguns acréscimos mas em essência conhecer e dar provimento ao recurso perfeito então em discussão a matéria eu queria só fazer uma pergunta eu não entendi muito bem o que nesse quadro que tem tabela 1 desculpe em 2020 nós tivemos uma homologação de uma RTE aí o recalculado ele passa a ser uma revisão tarifária anual ordinária é isso? como assim? isso que eu não entendi é porque em 2020 não levou em conta esse período de 2019 então se nós conhecermos do recurso e dermos provimento na realidade nós temos que voltar um ano então nós faríamos com que a RTE ela pegasse também o exercício de 2019 aquela RTE ela foi tão somente o ano de 2020 é isso? isso o procedimento é uma dúvida também no caso haveria necessariamente a necessidade de fazer o deslocamento desses dois instrumentos ou apenas o reconhecimento do recurso por meio da sua devida atualização considerando a a a divisão ou parcelamento que foi que foi informado a minha pergunta é se nós precisaríamos fazer eu estou falando para complementar porque o que eu entendi é que houve de fato uma revisão do da BDGD na realidade a base ela ficou alterada mas era uma RTE que prevista inclusive na lei isso no edital no edital então ela formalmente foi uma RTE aí houve uma alteração da base essa alteração da base ela tem o condão de transformar a RTE numa RTE isso é uma dúvida a gente pode até ouvir aqui as áreas técnicas mas qual foi o entendimento que fez com que a gente tivesse que olhar para trás e tentar reposicionar é porque ao tempo em que foi apresentado inicialmente a BDGD e o laudo o percentual de conciliação era da ordem de 8% pela CEPISA em 2019 após algumas tentativas de apresentar uma nova manifestação eles apresentaram uma nova manifestação técnica fazendo com que a conciliação ela fosse da ordem de 71% só que isso aí aconteceu a formalização um dia antes da deliberação aqui do colegiado então quando o colegiado apreciou ele apreciou levando em conta aquela conciliação de 8% portanto negou a RTE então em 2019 não teve o impacto de avaliar toda a base em 2019 de maneira que em 2020 a gente acabaria fazendo com que e aí em 2019 teve o RTA o reajuste anual e aí se nós agora aprovarmos reformarmos a decisão originária em segunda instância nós teríamos que necessariamente reposicionar isso no momento passado de quando teria sido a oportunidade em que a própria distribuidora solicitou era a previsão contratual dela indicar de quando que ela teria o interesse de fazer com que tivesse RTE fazendo com que olhando para trás o que aconteceu de RTA tivesse que ser entendido já como RTE porque nós faríamos com que tivesse a revisão da base completa é basicamente isso mas a gente pode ouvir também o Davi gostaria de explicar doutor Davi por favor oi bom dia não é isso que o diretor Fernando explicou mesmo é porque a RTE a empresa tem direito a uma RTE entre um ano depois da assinatura do contrato e a revisão ordinária tem direito a pedir uma RTE para a reavaliação da base ele pediu para que fosse feito em 2019 foi negado pela diretoria porque não conciliava os ativos então ao ser negado foi processado um reajuste tarifário em 2019 aí a empresa pediu de novo em 2020 foi feita uma RTE como ela entrou com o recurso e agora está sendo acatado o pedido dela então aquele reajuste tarifário que foi feito em 2019 ele sai e entra uma RTE com essa base de ativos já conciliada e a RTE que foi feita em 2020 ela sai e entra um reajuste tarifário em cima da RTE que foi feita em 2019 você tem que trocar principalmente esses dois processos o que foi homologado em 2019 foi uma RTE ele deixa de existir passa a ser uma RTE na verdade só tem alteração de parcela B porque a parcela A e taxa de fiscalização porque a parcela A é custos que estão presentes tanto no reajuste quanto na revisão então ele deixa de existir a RTE passa a ser uma RTE e em 2020 aquela RTE que deveria ter sido processada em 2019 e foi em 2020 ela sai também e aí você faz um reajuste então é só uma troca desses dois anos deixa eu ver se eu entendi Davi na verdade você está gerando apenas um componente financeiro no período que não foi avaliado de 19 até 20 porque de 20 já resolveu o problema em 20 foi analisada a base daí para frente a vida segue normal então você gera um componente financeiro que vai ser parcelado em 4 parcelas dentro do próximo ciclo é mais ou menos isso? Isso porque a RTE ela tem um condão de aumentar a parcela B da distribuidora então ele tem uma diferença de parcela B porque foi aprovado o reajuste que é uma aplicação do índice do IPCA em cima da base então como a parcela B ele deixou de receber nesse período entre 2019 e 2020 aí ele tem direito a esse componente financeiro de parcela B então ele em 2020 aquela revisão que aí ele já deve ter incluído até mais ativos né Camila porque passou um ano em 2020 a revisão ele sai aqueles ativos que entraram nesse período de um ano entre 2019 e 2020 e dá lugar a revisão em 2019 mesmo e em 2020 passa a ser um reajuste então é uma movimentação de parcela A basicamente parcela A que gera esse efeito financeiro aí de 170 milhões né 178 milhões 178 milhões que aí o diretor está propondo que seja diluído parcela B parcela B mas eu acredito que a proposta da empresa tenha sido receber isso corrigido pela Selic né então ele tem um agora Davi tem diferenças financeiras ao fazer esse processamento da forma como você está citando ou apenas fazer a consideração do componente financeiro que a empresa teria direito explicando de outra forma ao alterar esses processos tarifários de RTA para RTA em 2019 e de RTA para RTA em 2020 parcela A fica igual tá não há nenhuma diferença financeira não há diferença só tem diferença não parcela A não mas parcela B sim porque a parcela B deveria ter aumentado em 2019 e ela segue toda a perda que a empresa teve né de não receber a parcela B devida nesse período fica acumulado agora Davi só pedir para colocarem ali a tabela 2 que está no parágrafo 62 por favor que dá para todo mundo ver o efeito ele tem um aumento ali ó ele tem um aumento de parcela B em 2019 de 246 milhões e tem uma redução de parcela B porque em 2020 aquela revisão ela sai né e entra só o essa é a tabela vamos dizer assim tabela final com os valores processados então ela sai de uma parcela B considerando ali os 4 2019 20 21 22 então ela sairia de 246 que foi o que foi calculado em 2019 e é só a diferença só a diferença só a diferença só a diferença e aí ela essa diferença seria para iria para 298 milhões explica essa tabela melhor Davi é em 2019 a a diferença de parcela B seria 246 milhões que é aquele valor lá da primeira coluna aí a taxa de fiscalização pelo aumento da parcela B que incide o percentual em cima da taxa dá aquele 870 então isso aí daria uma e teve uma variação de mercado também porque você tem que olhar o mercado do período de referência né e com a Selic acumulada de lá até agora na data desse processamento daria aquele 298 milhões em 2020 só para entender então a variação da parcela B em função do processamento da RTE daria a mais 246 milhões a valores históricos isso e quando se atualiza por todos esses índices aqui daria 298 milhões 298 e em 2020 ele lembra que originalmente a revisão tarifária com mais ativos mais um ano de ativo foi processado em 2020 então comparando a parcela B reajustada por índices né de 2019 até 2020 dá uma diferença a devolver para o consumidor de 32 milhões em 2020 porque sai a parcela B daquela revisão e entra uma parcela B corrigida por IPCA de 2019 para 2020 aí essa diferença dá negativo em 32 milhões e fazendo todos aqueles cálculos de novo com a Selic e tudo aí daria uma diferença a devolver de 40 milhões em relação aos valores eu não tive muita dúvida na verdade em 2020 foi feito uma RTE foi ela vai deixar de existir por que que ela vai porque nessa RTE porque ele só tem direito a uma RTE não ok ela só tem direito a uma RTE mas ela a RTE que foi feita em 2020 ela já alterou a parcela B sim entrou uma nova parcela B isso aí que está retroagindo na verdade está pegando aquela base e jogando para 2019 a alteração que foi feita na RTE de 2020 o que acontece com ela ela deixa de existir e passa a acontecer um reajuste então nós estamos alterando dois anos nós estamos alterando o que o que o que o que o que a negativa da RTE em 2019 ela nós estamos alterando porque lá vai ter por conta da revisão da base então a parcela B lá em 2019 tem que ser vai ser alterada exatamente e aquilo que foi feito na parcela B de 2020 com a RTE que foi homologada ela sai e joga na RTE de 2000 agora a nova RTE que vai virar RTE ela entra na RTE de 2019 é isso? é você desconsidera a RTE de 2020 você volta a avaliar aqueles ativos que tinham sido apresentados aquela base de remuneração que tinha sido apresentada em 2019 agora validada pelo BDGD então você reconhece aqueles ativos e você faz uma RTE em 2019 então portanto se você fez a RTE em 2019 não faz sentido processá-la de novo isso eu entendi só tem direito a uma RTE mas então o que nós estamos fazendo na verdade é alterando estamos alterando dois processos de revisão o processo de revisão ordinário de 2019 ele vira uma RTE e entra nessa RTE aquilo que foi homologado de parcela B na RTE de 2020 ela sai dessa e passa para a de 2019 e a de 2020 que foi uma RTE por não ter mais essa mudança ela se transforma numa RTE é isso? exato tem uma diferença de ativo entre uma e outra tudo bem que está sendo corrigido nos valores só uma última dúvida minha ou Davi os investimentos que foram feitos durante o ano de 2019 até 2020 que hoje estão na base eles saem da base só vão entrar agora na próxima em 2023 quando vai haver a próxima RTE é isso? na outra revisão basicamente é esse negativo que dá de 32 milhões? exato exato é isso mesmo é claro que ele tem direito aos investimentos que são feitos de 20 até sim aí na 23 vai voltar vai pegar de 20 de 19 até 23 quando vai para a base novamente isso sendo que provavelmente de 19 para 20 já está aí contado não eu entendi ele saiu ele saiu mas já tem apurado a diferença entre uma e outra mas ele sai da tarifa ele não está na tarifa não está na tarifa de 19 para 20 não está na tarifa porque eu entendi que a gente estava trazendo para 19 vamos lá vou tentar resumir assim de uma maneira mais didática você fez em 20 pegou os ativos todos que tinham em 20 pegou a base em 20 aí se a gente entender aqui que deve retroagir você está você anula aquela de 20 e faz em 19 com a base de dados em 19 já validado lá os 71% considerando a base toda então se você traz a RTE em 19 aqueles ativos de 20 você está tirando ele você está enxergando o momento de 19 e faz só o reajuste em 20 e vem fazendo reajuste quando você fizer a nova revisão agora em 2023 você vai partir desta RTE que nós estamos fazendo dessa base que nós estamos fazendo de referência de 19 então esse período vai vir para 20 para 23 desculpa 19 e 23 e justamente por isso que naquela diluição o primeiro percentual de 10% porque você vai carregar bastante investimento para aplicar no início em 2023 você quer fazer algum esclarecimento ou Maria Luiz por favor acho que é como o doutor Chile falou não pode partir da premissa que as bases são iguais é como se a base que fosse apurada em 2020 ela fosse maior porque ela tem mais ativos é claro que tem outros efeitos então quando eu estou voltando para 2019 eu estou apurando uma base menor que a que eu tive em 20 que quando eu comparo com reajuste dá esse efeito positivo era para eu ter tido um RTE eu tinha um RTA então dá esse efeito positivo mas quando eu vou olhar 20 era para eu ter tido apenas uma atualização da base de 19 e não a RTE que houve e que foi ligeiramente maior a gente pode colocar assim de forma bem simplificada então é esse efeito negativo é isso é porque as bases não são iguais a base de 19 ela é menor do que a base de RTE de 2020 mais exatamente pela questão da quantidade de ativos que a gente retira quando a gente retroage é como se a gente tirasse uma foto em 2019 então eu estou olhando todos os ativos que entraram em operação até 30 de junho de 2019 com a depreciação com todos os efeitos então eu tenho uma base em 2020 com o segundo pedido da concessionária eu acrescentei mais ativos e isso foi considerado na tarifa de 2020 o que eu estou fazendo estou recalculando tudo então eu estou olhando agora o retrato em 19 menos ativos pode-se assim dizer e para 20 qual seria o efeito eu atualizar esses ativos menores para 2020 essa comparação com o que aconteceu e o que eu deveria ter acontecido que gera esses efeitos e aí vai carregando ele até até a data de hoje bem bem complexo talvez a palavra seja confuso mesmo porque a base de 2019 sem querer insistir demais mas só para o meu esclarecimento porque nós vamos em breve nós vamos deliberar esse processo em breve daqui a pouquinho então nós estamos aqui eu pegando eu tinha entendido aí a Malu falou uma coisa que me fez me confundir um pouco mais vamos lá em 2019 a base foi feita uma RTA e tinha uma base lá essa base foi revista em 2020 entraram mais ativos por que que esses ativos que entraram a mais eles não vão entrar isso que eu não entendi agora depois da explicação da Malu por que que eles não vão entrar na RTE de 2019 que nós estamos agora porque a RTE de 2019 ela tira uma foto em junho de 2019 esses ativos não existiam ele não pode entrar na tarifa na RTE na data base de 2019 eles só vão entrar em 2023 então esse ano de investimento vai ser considerado só em 2023 ele deixa de ser remunerado na tarifa agora mas ele já não está sendo remunerado a partir de 2020 quando foi feita a revisão e por isso que a gente está recalculando admitindo a alternativa admitindo a alternativa de que a RTE deveria ter sido em 2019 e não em 2020 eu preciso retirar esses ativos a questão aí ele retira de 20 mas não coloca em 2019 isso a questão aí é a comparação com o que aconteceu e o que deveria ter acontecido tá bom e aí ele vai entrar lá em 2023 quando tá ok obrigado entendi perfeito eu também aqui esse ponto aí foi um ponto bastante importante as explicações tanto do diretor Fernando como também Maria Luiz e do Davi eu queria apenas fazer aqui uma observação até porque de todos que estavam que estão aqui nesse colegiado apenas eu estava e acompanhei a discussão desse tema então aqui diretor Fernando um ponto importante apenas para contextualizar quando a gente afirma aqui no item 56 que as informações os envios foi tempestivo eu essa informação ela não é completamente correta na realidade o processo de revisão tarifária extraordinária ele foi definido um rito nós não tínhamos esse rito próprio em norma e foi definido um rito para processar essas revisões tarifárias e os prazos que foram lá acordados eles foram todos desrespeitados nenhum deles foi seguido e o que aconteceu foi que na véspera da deliberação chegou-se com informação nós temos aqui diversos outros processos que aí eu não vou citar inclusive o procurador geral que está aqui do meu lado vai lembrar de um tema que nós estamos em discussão muito importante em que o argumento é exatamente esse que antes da deliberação foi apresentada uma informação que o colegiado não avaliou no entanto prazos foram concedidos e aquela proposição não foi feita no prazo então apenas para não vou dizer retificar mas afirmar exatamente por estar presente aqui que o prazo ele não foi tempestivo ele foi apresentado sim antes da deliberação mas com relação ao cumprimento dos prazos definidos pela agência à época eles não foram observados então esse é um ponto que eu queria eu não sei até se eu estou correto Maria Luísa é isso não é isso Davi os prazos não foram observados tem que ser porque senão o prazo seria a véspera da deliberação que seria inviável seria impossível de calcular então o meu ponto de vista por isso que quando a gente começou esse debate eu pontuei que tinham algumas considerações que eu adentrava um pouco mais mantendo toda a linha daquilo que estava no voto do diretor Jacomo é por conta da base desse convencimento de entender que em tendo sido apresentado esse novo laudo essa BDGD com a conciliação percentual de cerca de 71% às vésperas da deliberação ainda poderia atrair o caráter de tempestividade e aí eu entendi mas eu só eu fiz questão apenas de fazer esse relato completo porque poderia parecer que a informação foi apresentada dentro de um prazo e não foi na realidade ela foi apresentada na véspera da deliberação no entanto havia outros prazos que haviam sido acordados durante o processo e que não foram observados e tanto é que no momento que a agência decidiu deliberar o processo e foi agendada a reunião pública foi apresentada essa informação mas não seguiu os prazos que foram acordados então é assim de fato sob o ponto de vista de a informação final foi apresentada antes eu posso até concordar com a afirmação mas dizer que o processo foi respeitado os prazos eles não foram esse é um ponto que eu queria registrar mas só pra também posicionar eu não estava na época não existe um rito próprio regulamentar na agência que trate especificamente dessa situação perfeito foi por isso que eu disse antes que foi definido um rito não foi em norma mas foi definido exatamente considerando a particularidade do caso foi definido um cronograma de etapas junto a não apenas a equatorial mas também as outras empresas que passaram por processo de revisão tarifária extraordinária esse ponto que o diretor Sandoval traz eu acho que ele é bastante relevante ele é relevante inclusive na questão do que nós discutimos antes porque nós falamos assim olha foi intempestivo me perdoem mas foi intempestivo porque apresentar na véspera da decisão não é tempestividade então a revisão tarifária que aconteceu em 2019 por ter sido intempestivo ele deveria ser uma revisão tarifária ordinária mesmo e aí foi corrigido o valor e a RTE de 2020 aí ela é uma RTE mesmo só um ponto assim para não deixar confusão não houve revisão em 2020 ordinária houve um reajuste tarifário em 2020 ok estou chamando de revisão que na verdade é o reajuste ao RTE que aconteceu em 2020 para mim ele continua sendo uma RTE porque foi intempestivo e por ser RTE nós não poderíamos alterar nós poderíamos considerar uma RTE em 2020 que é o RTE que ele tem direito pelo edital mas não não transformar porque ao transformar a RTA em RTE e eu concordando com o diretor Sandoval nós estamos reconhecendo que o que foi intempestivo foi tempestivo como assim ele foi intempestivo nós não temos como mudar essa condição essa condição ela já está posta talvez o resultado possa ser até eu acho que até muda um pouco o resultado mas ainda que o resultado fosse o mesmo nós estamos voltando atrás e assim olha aquilo que você apresentou intempestivamente eu vou considerar intempestivo parece não mas aí muda interpretando a maneira que você está colocando muda tudo é indeferir o processo e ficar do jeito que está não veja é esse que é o ponto porque a princípio em primeira instância negou o pleito porque a documentação que serviu de base para fins do voto do primeiro pleito foi a conciliação da ordem de 8% e aí foi o momento em que entendeu-se que não teria direito acontece que em que pese essa posição que vocês sustentam em relação a questão da tempestividade ou intempestividade a meu juízo no momento em que o processo ele foi a deliberação do colegiado já existia uma nova manifestação com um percentual de cerca de 71% de conciliação o que possibilitaria fazer a avaliação completa da base então a questão de fundo pelo que vocês estão colocando independente do reflexo de se for reconhecido que conhece e reforma a decisão teria que voltar para 2019 com esses efeitos da RTE e RTA a questão de fundo para vocês é a questão esse documento que foi apresentado um dia antes ele é tempestivo ou não porque da maneira que eu estou compreendendo se é intempestivo na visão teria que manter a decisão de primeira instância que foi falar com que não tivesse direito aquela RTE de 2019 que é o ponto que eu estou colocando e até por isso que eu coloquei e fiz questão de ler que para mim o fato de ser um procedimento atípico até no voto eu coloco sui gêneris alguma coisa que não tinha uma regra própria poderia fazer com que efetivamente entendesse que a retificação a posteriori mas ainda antes de uma deliberação da diretoria não atrairia o caráter de intempestividade podendo se entender tempestivo é óbvio que olhando para trás eu não estava aqui não sei qual foi a decisão que foi tomada no sentido de apreciar no momento posterior essa nova informação se chegou ao conhecimento com toda a riqueza de detalhes e análise técnica como nós temos hoje não estava aqui na época mas em relação a tempestividade ou intempestividade a raiz aqui do voto é no sentido de em sendo apresentado antes da deliberação nesse caso sui gêneris ele não seria intempestivo então ele mereceria a análise do colegiado perfeito eu só também mais alguma coisa diretor Ricardo não só queria colocar assim não existe o rito da RTE mas existe o rito da revisão ordinária e ela prevê o quanto tempo antes que você tem que apresentar a base de ativo para poder a análise da SFF lógico que não é uma questão se for o rito da ordinária totalmente intempestivo mas eu assim na dúvida aqui eu tendo ver o seguinte que não se trata de um processo comum é um processo gêneris então a gente precisa ter um pouco de flexibilidade eu só ia colocar essa questão da revisão ordinária tá perfeito é que a rigor essa revisão extraordinária que foi que estava no edital ela tem um caráter de ordinária na verdade porque se adotou a nomenclatura RTE porque havia ainda a questão lá da base que estava não era não era adequada em todas as privatizadas aconteceu isso e aí se chamou de revisão tarifária extraordinária porque ela não era ordinária mas por isso é completa base completa e a pedido da concessionária só foi citado aqui o caso de outros processos que estão em processamento eu queria apenas lembrar aqui que nós temos um pedido aqui também da Energiza Rondônia que esses processos eles caminharam juntos no momento que foram solicitados a análise desses processos também foi conjuntamente esses processos tem similitudes tem diferenças também obviamente e apenas para destacar que esse processo ele vem já que vai ser está sendo já apreciado e esses dois processos também facilitaria bastante se nós tivéssemos a deliberação desses processos conjuntamente de forma ideal ou até mesmo no horizonte próximo então é sabido que um desses processos está com o diretor Elvio e o outro com o diretor Ricardo então apenas lembraria isso porque ficaria mais fácil para nós analisarmos esses casos que são subgêneros são diferentes em uma avaliação conjuntamente eu acho que um outro ponto também que eu destaco é que quando avaliamos os impactos na tarifa desses todos esses casos e aí eu não não posso deixar de avaliar todas as distribuidoras que estão exatamente nesse mesmo dessa mesma circunstância nós temos sinais que são bastante contraditórios na própria prestação de serviço nós temos o caso da equatorial Piauí que é o caso que está em análise com indicadores de qualidade ainda bastante longe do que seria o ideal claro que uma coisa é proceder um processamento tarifário eventualmente devido mas nós não podemos nos afastar da questão fática de proceder um reajuste tarifário para uma concessão que não entrega ou não está entregando os indicadores de qualidade como deveria e como estão previstos no seu contrato e por outro lado quando a gente avalia também as outras concessões que estão completos semelhantes nós temos sinais de qualidade bastante diferentes esse é um ponto que ele não se amolda na análise do mérito em si mas ele se contextualiza no sentido de sinalizarmos para um aumento de tarifa em uma concessão que está com os indicadores bastante eu diria afastados do que seriam as suas obrigações contratuais e isso passa claro pela discussão eventual na modulação que está sendo proposta pela relatoria apenas para efeito de contextualização aqui eu diria que no caso da Equatorial Piauí conforme análise da fiscalização da NEL apenas 31% dos conjuntos estão dentro dos limites e apenas para contextualizar dentro das duas distribuidoras que estão ainda com processos para ser analisados Energiza Rondônia com 81% dentro dos limites e a Energiza Acre com 92% dos conjuntos dentro do limite como eu disse isso não tem correlação direta com o mérito mas apenas é uma informação adicional que ela deve ser cotejada na análise da discussão final com relação a modulação e os impactos para a tarifa da concessão diretor sandoval eu entendo que esses dados eles são relevantes para nós podermos ter uma adequada compreensão de tudo aquilo que está sendo discutido de como a concessão ela vem sendo levada a efeito em termos de gestão em termos de qualidade para o consumidor de energia mas veja como nós acabaremos aqui num processo em que ele diz respeito a um momento quase que posterior a assumir a concessão numa revisão de base completa em que não se tinha nenhum tipo de regramento específico para tratar desse caso que é nomeadamente Piauí Rondônia Acre que deveria porque o contrato ele permitia que fosse a pedido da distribuidora deveria a princípio ter acontecido em 2019 não acontecer em 2019 e eventualmente levar em consideração também como a concessionária vem levando a concessão porque eu entendo que são índices relevantes nós analisamos isso e devemos sempre ter isso em mente mas nada disso de respeito o objetivo dessa revisão em particular e veja o quanto que isso também é prejudicial para o consumidor porque na prática a RTE 2019 de Energiza Rondônia Energiza Acre e Equatorial Piauí ela vem no mesmo ano da revisão tarifária periódica de Energiza Rondônia Energiza Acre Equatorial Piauí ou seja uma revisão que era para ter sido feita em 2019 num momento subsequente ao processo de privatização para poder fazer uma adequada avaliação da base de ativo da distribuidora vai acontecer se for aprovado pelo pelo colegiado quase que contemporaneamente a primeira revisão tarifária periódica eu acredito que tudo isso deve ser levado em conta para a gente continuar monitorando índices de qualidade da distribuidora mas não atrair isso no debate dessa questão da RTE do Piauí de Rondônia e do Acre é por isso mesmo que eu fiz questão de citar que esse comentário ele não se correlaciona diretamente com o mérito eu frisei isso várias vezes na minha fala mas destaco que isso é importante na discussão na eventual discussão de em sendo aprovado como for aprovado e como se modularia essa aprovação essa foi é uma questão de vamos dizer assim é uma questão de contorno na análise do processo só queria colocar uma última coisa eu concordo com o Fernando em questão do prazo demorou muito para a gente para a gente analisar esse processo desde 2009 até agora 19 desculpa mas assim o efeito efetivamente prático é só daquele período 19-20 só para não deixar assim que vai ter esse período todo de atraso 20 houve a RTE então na prática o efeito que vai ter é 19-20 mas eu acho também que o processo não pode ficar desde 2019 um recurso desde 2009 sem apreciação da ANEL para trazer o resultado que o agente necessita realmente é 19-20 até a conversa que nós estávamos tendo em relação a retroagir mas se tivesse sido aprovado em 2019 o consumidor ele já teria percebido o impacto tarifário até este ano na prática e aquela manifestação da Equatorial nesse processo demonstra vai diluir em quatro exercícios então ainda que se se trate de um exercício o impacto tarifário ele vai ser somado com o da RTP de 23 então passou quatro anos sem que o consumidor ele tivesse a possibilidade de não pagar isso futuramente unicamente porque não foi deliberado esse aspecto sim mas eu acho que o ponto trazido também pelo Direito de Ação Nova é importante porque a expectativa em relação à privatização era de melhoria da prestação do serviço então é lógico ela não reflete aqui eu acho que não deve refletir de fato aqui mas importante nós salientarmos de que claro que cada uma tem sua característica mas são diferentes os movimentos em relação à percepção pelo consumidor de melhoria da qualidade com esse fato inegável tá bom então eu vou feitas as discussões só um detalhe antes da deliberação se for vencido o ou melhor se for acatada a proposta de voto do Diretor Fernando ele passa a ser o condutor o voto condutor em votação a matéria tendo em vista que um dos processos que tem semelhança com esse processo está comigo e está em fase de trazer para a deliberação vou pedir visto e trazer os dois de volta junto e aí se a gente quiser trazer os três a gente pode trazer os três na mesma reunião e a gente deliberar um assunto semelhante na mesma reunião se não puder eu trago os dois e a gente decide então vou pedir visto do processo vistas concedidas ao Diretor Ricardo mas antes de passar o próximo voto dizer que é uma decisão bastante acertada então já parabenizo e louvo aqui o esforço de trazermos os três processos para a deliberação conjunta por enquanto dois por enquanto dois para evitar que eu peça a vista desses dois é melhor a gente trazer em conjunto perfeito então senhor secretário por favor o próximo item antes de apregoar o próximo item gostaria apenas de informar uma pequena inversão na ordem de deliberação de forma que após o item 5 será deliberado o item 2 item 5 processo 48500 006161 de 2022 dígito 16 pedido de reconsideração interposto pela Amazonas Energia S.A. em face do despacho número 2430 de 2022 que negou o provimento ao requerimento administrativo interposto pela recorrente com vistas a revisão da neutralidade da remuneração durante o período de prestação temporária do serviço de distribuição de energia elétrica diretor relator Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva Obrigado Trata-se de recurso interposto pela Amazonas Energia S.A. em face do despacho número 2430 de 2022 com reiteração do pedido de revisão da neutralidade da remuneração durante o período de prestação temporária do serviço de distribuição de energia de início faz-se mistério relatar os marcos temporais da relação material e processó aqui deduzida conforme se infere do caderno processual em 12 de abril de 2022 a Amazonas Energia S.A. protocolou a carta CTA PR número 57 de 2022 junto a ANEL com vistas a pleitear a revisão da neutralidade da remuneração durante o decurso da designação da concessão no período anterior à assunção da concessão pelo novo acionista controlador nesse contexto a superintendência de fiscalização econômica e financeira SFF analisou o pleito no âmbito da nota técnica número 123 de 2022 de 21 de julho de 2022 concluindo pelo sem deferimento por conseguinte em 6 de setembro de 2022 na 33ª RPO a diretoria da ANEL deliberou por conhecer e no mérito negar provimento ao requerimento administrativo da Amazonas Energia S.A. com vistas à revisão da neutralidade da remuneração durante o período de prestação temporária do serviço de distribuição de energia elétrica nos termos do despacho ANEL número 2430 de 2022 ato contínuo em 23 de setembro de 2022 a Amazonas Energia protocolou o recurso administrativo em face do despacho ANEL número 2430 de 2022 o processo foi distribuído para minha relatoria sendo certo que após orientação minha assessoria por meio do memorando número 333 de 20 de outubro de 2022 solicitou a SFF análise do processo e os argumentos apresentados pela recorrente na mesma oportunidade através do memorando número 334 de 2022 minha assessoria solicitou à Procuradoria Federal da ANEL a manifestação quanto aos argumentos apresentados pela recorrente item 9 por favor em resposta a Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira analisou o recurso interposto no âmbito da nota técnica número 210 de 2022 SFF ANEL de 16 de novembro de 2022 concluindo pelo não provimento da pretensão recursal conforme fundamentos que serão analisados no presente voto por sua vez a PF ANEL por meio do parecer número 354 de 2022 aprovado pelo despacho 1574 de 2022 despacho número 1576 de 2022 em total convergência a análise técnica pela SFF apresentou manifestação jurídica de não provimento do recurso interposto pela Amazonas Energia S.A. Em síntese no pedido de reconsideração no mérito a concessionária requer um a reforma do despacho número 2430 de 2022 no sentido de reconhecer o direito à neutralidade regulatória e à remuneração adequada refazendo-se os cálculos para equalização do endividamento do período de designação e dois caso não seja isso o entendimento seja o presente recurso encaminhado à autoridade competente para a reanálise do mérito sendo ao fim julgado procedente para reformar a decisão recorrida por questões didáticas divide-se o mérito do pleito em subtópicos quais sejam um da designação temporária dois da inexistência de neutralidade e da remuneração adequada três do processo licitatório e do equity zero é o relatório procuradoria senhores diretores ou então senhor diretor a procuradoria se manifestou por meio de parecer nesse caso e seguiu integralmente a proposição vinda da SFF pela negativa do pedido do mérito B1 designação temporária o primeiro tópico que merece análise é o relativo ao período de designação temporária o agente redita os argumentos relativos da designação temporária sobre o tema inicialmente cumpro-nos relatar conforme nota técnica número 123 de 2022 da SFF de 21 de julho de 2022 os fatos ocorridos desde o encerramento do contrato de concessão número 20 de 2001 ocorrido em 7 de julho de 2015 nesse particular o decreto número 8461 de 2015 previu a possibilidade de renovação das concessões de distribuição que venciam entre 2015 e 2017 por mais 30 anos conforme se infere do normativo pelas regras estabelecidas a prorrogação seria condicionada ao cumprimento ao longo do novo prazo de concessão de metas de qualidade e indicadores de gestão econômico-financeira das concessões destaca-se que o tema foi discutido pela ANEL na audiência pública número 38 de 2015 cuja decisão foi publicada por meio do despacho número 3540 de 20 de outubro de 2015 no entanto a Eletrobras nos termos da Assembleia Geral Extraordinária de número 165 e 169 decidiu que não prorrogaria suas concessões de distribuição entre elas a Amazônia de Energia ademais foi decidido que suas distribuidores seguiriam com a prestação de serviço até a transferência dos respectivos controles societários para os novos controladores conforme destaca a nota técnica número 123 de 2022 a SFF em razão da decisão da Eletrobras deveria ter aplicado o disposto na lei número 12.783 transcrito abaixo eu vou ler a parte negritada no capítulo do artigo 9 não havendo a prorrogação do prazo de concessão e com vistas a garantir a continuidade da prestação de serviço o titular poderá após o vencimento do prazo permanecer responsável por sua prestação até a assunção do novo concessionário parágrafo 3 o órgão ou entidade que trata o parágrafo 1 poderá receber recursos financeiros para assegurar a continuidade e a prestação adequada do serviço público de energia elétrica parágrafo 4 o órgão ou entidade que trata o parágrafo 1 poderá aplicar os resultados homologados das revisões e reajustes tarifários bem como contratar e receber recursos de conta de consumo combustível e CCC conta de desenvolvimento energético CDE e reserva global de reversão RGR nos termos definidos pela ANEL parágrafo 6 poder concedente poderá definir remuneração adequada ao órgão ou entidade que trata o parágrafo 1 em razão das atividades exercidas no período da prestação temporária de serviço público de energia elétrica Nesse ponto faz-se mistério pontuar o aspecto temporal da prestação de serviço sendo certo que até abril de 2019 quando foi assinado o contrato de concessão número 1 de 2019 foi a Eletrobras mediante sua controlada Amazonas Distribuidora quem prestou o serviço de distribuição dessa área de concessão a definição de remuneração adequada para a prestação temporária do serviço público de distribuição de energia elétrica é trazida pela lei e regulamentada pela portaria número 388 de 2016 que definiu também a equação econômica e financeira do regime de designação cujo cálculo foi delegado a anel nos estritos termos de disposto dos dispositivos transcritos a seguir vou ler também a parte em negrito então o inciso primeiro do artigo primeiro aplica-se às áreas cuja concessão não tenha sido prorrogada com vistas a garantir a continuidade do serviço artigo segundo regulamentação relativas ao serviço público de distribuição de energia elétrica normas e regulamentos expedidos pelo poder concedente pela anel parágrafo quarto no reposicionamento tarifário do ano de designação do responsável serão aplicadas as regras de reajuste tarifário e revisão tarifária previstas no contrato de concessão não prorrogado parágrafo sexto a forma de cálculo dos níveis regulatórios ou os níveis regulatórios das perdas de energia elétrica do sistema de distribuição serão estabelecidos nas revisões tarifárias a partir de análise de eficiência e deverá levar em consideração quando cabível o desempenho das concessionárias de distribuição de energia elétrica comparáveis parágrafo parágrafo os níveis regulatórios de receitas irrecuperáveis serão definidos nas revisões tarifárias a partir de análise de eficiência que levará em consideração o desempenho das concessionárias de distribuição de energia elétrica comparáveis e as características da área de prestação de serviço inciso primeiro os custos operacionais serão calculados a partir de análise de eficiência inciso terceiro a remuneração do capital será calculada a partir da base de remuneração regulatória inciso sétimo a metodologia de valoração da base de remuneração inciso oitavo as parcelas de remuneração do capital cota de reintegração regulatória e custos operacionais poderão ser calculadas em forma de anuidade denominada anuidade regulatória observado e disposto nos incisos 1 e 7 desse parágrafo continuando a leitura em complemento a portaria estabeleceu a definição de remuneração adequada de que tratava a lei como sendo aquela necessária para assegurar a continuidade e a prestação adequada do serviço mensurada como a geração operacional de caixa maior ou igual aos investimentos de reposição somados aos juros da dívida o referido dispositivo permitiu ainda que caso os recursos tarifários fossem insuficientes para assegurar a remuneração adequada deveriam ser feitos empréstimos com recursos da reserva global de reversão RGR e eu vou pular a leitura do artigo 11 que trata da maneira em que farei o cálculo da remuneração adequada mas basicamente o que é feito é entender o que seria remuneração adequada levando em conta o que seria recebido por fins de reajuste tarifário ou revisão tarifária mais aquilo que seria vertido pela conta pela RGR é basicamente isso assim a interpretação dos dispositivos citados é no sentido de que a equação econômica financeira da designação compreende a aplicação das regras dos reajustes e revisão as tarifárias expostas no contrato não prorrogado ademais a forma de cálculo de parâmetros específicos com perdas custos operacionais e base de remuneração seriam estabelecidos a partir de análise de eficiência levando em consideração ao desempenho de empresas comparáveis e as características da área de prestação de serviço por oportuno deve-se destacar em complemento na hipótese de aplicação das tarifas não ser suficiente para se atingir a remuneração adequada de que tratava a lei e cuja definição está disposta na condição estabelecida no caput do artigo 11 da referida portaria caberia a anel definir o repasse de recursos advindos de fundos setoriais inclusive da RGR assim caberia a anel definir o repasse de recursos advindos de fundos setoriais para atingimento do equilíbrio sendo certo que a portaria não previu neutralidade econômica em favor do prestador temporário é ponto central da discussão a clara diferença entre os conceitos de equilíbrio conforme definido pela anel e neutralidade pedido indevido do agente que toda a discussão ela gira em torno de tentar atrair uma suposta neutralidade para o período da designação então a fórmula econômica e financeira ela previa como estava posto não uma neutralidade mas um equilíbrio levando em conta também a capacidade de gestão da designada nesse particular pontua-se que o princípio do tratamento isonômico nas mesmas condições foi preservado na medida em que todas as distribuidoras que foram designadas pelo poder concedente nos termos do artigo 9º da lei 12.783 de 2013 receberam o mesmo tratamento durante o período conforme se infere os seus atos de designação transcritos na tabela 1 da nota técnica número 123 de 2022 da SFF assim a Amazônia distribuidora de energia foi designada como responsável pela prestação do serviço público de distribuição de energia no estado da Amazônia na sequência na sequência no âmbito de sua competência a ANEL regulamentou as diretrizes estabelecidas na portaria 388 de 2016 por meio da audiência pública número 63 de 2016 a ANEL discutiu o regime regulatório aplicável às distribuidoras designadas com esse fito foi disponibilizada a nota técnica número 331 de 2016 de várias superintendências da ANEL de 13 de setembro de 2016 nesse particular especificamente em relação ao tema trazido pela Amazônia de energia de possível neutralidade econômica durante o período de designação faz-se necessário destacar o item 3.6 da referida nota técnica em que se propõe condições mínimas para os empréstimos oriundos do fundo da RGR bem como a metodologia de mensuração dos montantes a serem disponibilizados forma de devolução e constituição de garantias tendo em vista as competências delegadas na portaria MME número 388 de 2016 referido o texto não deixando margem para outras interpretações apresenta premissas métricas e considerações que seriam necessárias no entendimento das eras técnicas para o cálculo da remuneração adequada do texto proposto alguns itens merecem destaque então é o item 70 dessa forma os recursos financeiros para assegurar a continuidade e a prestação adequada do serviço público de energia elétrica serão compostos primeiramente pela aplicação dos resultados homologados das revisões e dos reajustes tarifários e eventualmente como complementação em função de desajustes do desempenho realizado em relação aos parâmetros regulatórios de captações de captações de fundos setoriais CCC CDE e ou RGR essa parcela complementar foi denominada de remuneração adequada definida como aquela necessária para assegurar a continuidade e a prestação adequada do serviço público de distribuição de energia elétrica pela portaria MME número 388 2016 item 72 ainda da nota nesse ponto é preciso destacar que não cabe a anel adentrar no mérito da finalidade e destino dos recursos oriundos dos fundos setoriais serão fonte para os empréstimos para as distribuidoras com o propósito de garantir a continuidade do serviço durante o período de prestação do serviço nos termos da lei número 2783 2013 e da portaria MME número 388 2016 como meio de desestimular a elevação de gastos de uma operação já ineficiente a unidade técnica entende que deve haver limites no repasse chamado de valor de referência dessa forma caso haja piora no desempenho econômico financeiro o empréstimo ficará restrito ao valor de referência importante destacar que a remuneração adequada tem como fundamento garantir a continuidade do serviço portanto a eventual complementação de recursos tem o objetivo de manter no mínimo a qualidade do serviço já prestado e não de necessariamente incrementá-la 80 para essas distorções e outras impropriedades dos demonstrativos contábeis foram enviados ofícios às empresas com solicitação de esclarecimento e de reenvio com consistência dos documentos 82 caso até o final do processo os responsáveis consigam reenviar os demonstrativos com consistência e elucitação dos valores não recorrentes a SFF poderá proceder a revisão do VPB para o cálculo do valor de referência da remuneração adequada 87 já para o cálculo da remuneração adequada baseado no realizado ajustado os componentes serão calculados conforme a metodologia das definições dos contratos de concessão renovados de 2015 vou passar para o parágrafo 38 de forma resumida conforme se infere da nota técnica número 123 de 2022 da SFF a manifestação técnica propunha que abre aspas o critério para o repasse dos recursos da RGR deve estar condicionado a um compromisso mínimo de gestão por parte da empresa designada de forma a preservar a racionalidade do empréstimo assim propõe-se que tais recursos estejam limitados a determinado patamar caso contrário uma cobertura incondicional entre o custo real e o custo regulatório poderia conduzir a um aumento ainda maior dos custos operativos dessas distribuidoras e consequente piora da performance fecha aspas destaca-se ainda em razão da complexa situação econômico-financeira vivenciada por aquelas distribuidoras foi proposto ainda que os valores admissíveis para a realização do cálculo do valor de referência fossem pautados nos valores de efeito caixa e recorrentes pela empresa na competência de 2015 por serem os mais atualizados e auditados à época a exceção da dívida que considerou a posição mais recente de 30 de junho de 2016 de outro modo para ter acesso aos recursos de empréstimo da RGR a distribuidora deveria manter as condições operativas registradas no exercício que antecedeu o início da designação e subsequente a recebimento dos recursos em total observância aos princípios da cautelaridade da gestão sustentável observa-se portanto que a proposta para a definição do empréstimo buscava desincentivar a piora na gestão das distribuidoras sendo certo definitivamente não havia reconhecimento de neutralidade das distribuidoras atento à participação dos regulados ainda no período de contribuições foram recebidas manifestações de diversos agentes do setor elétrico nesse particular o relatório de análise das contribuições disponível no site da ANEL também deixa claro a posição da área técnica da ANEL quanto a eventuais ajustes dos valores de referência para o cálculo da remuneração adequada que buscassem neutralizar custos não reconhecidos a tabela abaixo apresenta a parte das contribuições recebidas cujo tema assemelha-se ao pedido de hora em análise e as respostas da ANEL à manifestação apresentada eu vou ler está um pouco realmente embaçado mas eu vou ler o que está ali em termos de avaliação da ANEL em negrito porque representa a manifestação da agência a época da consulta pública em relação a como seria o tratamento para essas designadas em relação a uma das sugestões está expressa não acatado não haverá empréstimos adicionais em razão da piora da gestão das designadas dando a entender justamente que era necessário ter um determinado grau de gestão na condução da designada no outro não acatado os recursos da RGR não foram previstos para garantir a neutralidade da parcela A tem mais um e uma outra manifestação da agência não acatado o tamanho do empréstimo da RGR está disciplinado na portaria 388 de 2016 do MME sem possibilidade de alteração por parte da ANEL para incluir valores adicionais relativos à inadimplência setorial ou seja essa mesma questão já tinha sido debatida na época da consulta pública essa mesma questão me refiro ao pleito de neutralidade nos trechos destacados acima do relatório de análise e das contribuições recebidas no âmbito da audiência pública número 63 de 2016 fica claro que a regulamentação não tinha como objetivo assegurar a neutralidade de custos incorridos pelas empresas designadas no período da prestação temporária de serviço devendo-se falar em equilíbrio a nota técnica número 415 de 2016 de 25 de novembro de 2016 apresenta análise completa das contribuições à audiência pública número 63 de 2016 bem como proposta final das áreas quanto ao regime de designação temporária por conseguinte em relação aos empréstimos da RGR para garantir a remuneração adequada de que tratou a portaria número 388 de 2016 restou consignado que esta se daria entre o menor entre os valores de referência o realizado ajustado e a disponibilidade do fundo da RGR na esteira do incentivo à gestão sustentável reforçou-se ainda que deveria haver limites no repasse valor de referência restringindo o empréstimo em caso de piora no desempenho econômico financeiro sobre esse tópico por piora pode-se entender entre outros o acréscimo de despesas ou valores decorrentes de dívidas dessa forma ao contrário do que alega a distribuidora em seu pedido não havia garantia que a eventual degradação da situação da empresa quando da designação somente foi encerrada em abril de 2019 seria objeto de discussão ou indenização de possíveis perdas porque não se tratava de neutralizar a prestação do serviço e sim garantir a aplicação da equação econômica financeira da designação definida na portaria 388 de 2016 os valores apresentados quando a abertura da audiência pública 63 de 2016 foram recalculados para o seu encerramento incorporando alterações trazidas ao longo da instrução processual inclusive após o envio das respostas e informações das designadas não houve nesse período alteração de entendimento quanto às condições a serem aplicadas para a utilização dos recursos da RGR necessários para assegurar a condição mínima de sustentabilidade das distribuidoras em regime temporário por sua vez em seu voto o diretor relator do processo do pedido inicial relacionou critérios para assegurar a continuidade do serviço prestado 13 a equação para assegurar a continuidade do serviço prestado tem três dimensões 1 gestão 2 receitas reguladas 3 empréstimo com condições reguladas pode passar aquela parte negreta que seria o item 28 no que se refere às receitas reguladas há condições específicas para a prestação do serviço temporário e outras que independem do mesmo do item 37 condição mínima de sustentabilidade das distribuidoras em regime temporário ou seja assegurar que haja recurso suficiente para garantir o cumprimento das obrigações intrasetoriais compra de energia transmissão de energia em cargos setoriais as despesas por operação e manutenção relativas à atividade de distribuição os investimentos mínimos em reposição além do pagamento dos juros da dívida o conceito de remuneração adequada foi definido pelo poder concedente de acordo com a condição mínima de sustentabilidade dos contratos de concessão prorrogados ou seja assegurar que haja geração de caixa suficiente para os investimentos em reposição de ativos e pagamentos dos juros da dívida o parágrafo 53 do voto no mesmo sentido se havia trajetória de melhoria no desempenho além de limite do repasse dos recursos menor valor entre a disponibilidade de recurso da RGR o realizado ajustado e os cálculos referenciais não estava a se estabelecer neutralidade durante o período de designação ainda nessa esteira a fim de esgotarmos todas as discussões possíveis como resultado da AP 63 2016 foi publicada a resolução normativa número 748 de 16 com os termos e condições para a prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica por distribuidora designada em convergência foi publicada a resolução homologatória número 2184 de 29 de novembro de 16 posteriormente retificada pela resolução homologatória número 2199 de 17 de janeiro de 2017 que definiu os valores associados aos limites regulatórios de perdas a serem utilizados nos processos tarifários de CEA serra amazônia de energia até o processo tarifário de 2025 os limites de perdas custos operacionais de equipe a serem atingidos ao final de 17 pelas distribuidoras designadas bem como o valor da remuneração adequada de referência a ser utilizado nos empréstimos da RGR em síntese o regime de designação regulamentado pela ANEL pressupôs cumprimento de metas como redução de perdas ajustes nos custos operacionais melhoria dos indicadores de continuidade de serviço e a de implência com as obrigações intrasetoriais nessa sistemática regulatória as empresas receberiam os repasses dos fundos setoriais os reajustes tarifários e os empréstimos da RGR podendo ter repasses suspensos caso descumprissem condições e limites estabelecidos pela norma assim não há vácuo ou incerteza regulatória sendo certo que restou regulamentada adequação econômico-financeira da designação que compreende a aplicação dos reajustes e revisões tarifárias e na hipótese de a aplicação das tarifas não ser suficiente para se atingir a remuneração adequada uso de empréstimos da RGR limitados aos valores de referência destaco mais uma vez que não se pode confundir no entanto garantia de condição mínima de sustentabilidade das distribuidoras em regime temporário com eventual neutralidade de custos ocorridos no período de designação conforme pleiteia a concessionária restou fartamente demonstrado que são conceitos distintos e como já mencionado a neutralidade pleiteada não foi tratada pela resolução normativa e em nosso entendimento nem poderia pois estaria em com as diretrizes de poder concedentes estabelecidas na lei nº 12.783 de 2013 e na portaria nº 388 de 2016 nesse ponto importante mencionar ainda que em 1º de setembro de 2017 a portaria MME nº 346 de 2017 que alterou a portaria MME nº 388 de 2016 assentou que parágrafo 23 no processo tarifário do ano de 2017 a ANEL deverá flexibilizar de forma transitória os parâmetros regulatórios referentes aos custos operacionais e as perdas não técnicas com o objetivo de permitir o equilíbrio econômico da concessão a ser licitada nos termos do artigo 8 da lei nº 12.783 de 2013 sobre a flexibilização dos parâmetros regulatórios de perdas não técnicas e custos operacionais na Amazonas destaques que foi homologada pela resolução homologatória nº 2349 de 28 de novembro de 2017 o que afetou naturalmente os empréstimos da RGR dado a crescimo na receita de vinda das tarifas aplicáveis aos consumidores é importante deixar claro que não houve no entanto alteração com relação ao equilíbrio econômico e financeiro da designação mas a alocação de receitas elevando-se às receitas tarifárias e reduzindo-se na mesma proporção os empréstimos com recursos da RGR convergente com o entendimento aqui exposado a portaria MME nº 301 de 16 de julho de 2018 que traz dicção expressa no sentido de que só se aplicaria neutralidade na hipótese de liquidação da empresa na hora designada nos termos do artigo 13 diz a empresa na hipótese de alienação do controle societário não ocorrer até 31 de dezembro de 2018 e a empresa ser encaminhada para liquidação fica assegurada a neutralidade econômica das despesas totais encorridas essa parte daí é relevante porque é o momento em que diz em que circunstância poderia ser aplicado o conceito de neutralidade econômica se tivesse liquidação da empresa pode passar essa parte por favor no parágrafo 65 do voto o dispositivo acima transcrita foi previsto somente com a redação disposta em 2018 sendo certo que houve definição quanto a eventual neutralidade das despesas totais encorridas pela distribuidora o que ocorreria apenas em caso de insucesso do processo licitatório e consequente liquidação o que não se aplica ao presente caso por fim no que tange ao tema da designação reporto-me as manifestações da ANEL por meio dos ofícios número 318 2018 e número 323 2018 que reforçam o entendimento apresentado no voto o decreto número 9192 de 17 regulamenta a licitação das referidas concessões e traz um sequenciamento claro primeiro é realizada a licitação da concessão em conjunto com a troca de controle societário esse processo é coordenado pelo ministério de minas e energia com o apoio do BNDES somente após o resultado de tal processo e caso não se obtenha êxito é feita a licitação da concessão sem a troca do controle societário das distribuidoras designadas esse último procedimento licitatório é coordenado pela ANEL nesse contexto é importante ter clareza sobre as atribuições de cada instituição em um eventual processo de licitação apartado da troca de controle societário da distribuidora designada caberá à ANEL conduzir o processo de contratação do novo concessionário e apurar a neutralidade econômica entre 1º de agosto de 2018 e 31 de dezembro de 2018 nos termos da portaria MME nº 301 de 16 de julho de 2018 pode dizer caso se optasse pela segunda hipótese aplicar-se a referida neutralidade desde o início do período de designação uma vez que o acionista controlador Eletrobras não aceitaria ter de liquidar suas empresas com todos os prejuízos inerentes e ainda poder incorrer em perdas ao longo do período de designação no entanto optou-se pela primeira hipótese que foi a transferência de controle que pressupõe um regime completamente distinto o benefício do acionista controlador da distribuidora designada Eletrobras é a União autorizar uma nova concessão de 30 anos associada à transferência do controle societário Nesse contexto o controlador escolhe se aceita as condições oferecidas para designação e em troca tem a possibilidade de transferir o controle da empresa designada com todos os seus passivos para outro grupo econômico As regras da designação foram definidas na portaria MME nº 38816 que não trata de neutralidade econômica A referida portaria foi regulada pela resolução normativa Anel nº 74616 a qual do mesmo modo não dispõe sobre neutralidade econômica Diante disso em total convergência com a nota técnica nº 1232022 nota técnica nº 2102022 ambas da SFF e o parecer nº 3542022 da Procuradoria da Anel o presente vota no sentido de que não é devido o recálculo da remuneração adequada referente ao período de designação da distribuidora Nesse contexto o presente voto é proferido em estrita obediência à legislação aplicável o cálculo buscava assegurar a sustentabilidade das distribuidoras em regime temporário garantida pela condição de remuneração adequada estabelecida pela portaria 388 de 16 o que não significava neutralizar déficits adicionais que tenham ocorrido durante a prestação temporária conforme pleiteia a concessionária a sessão a seguir demonstra o cálculo realizado à época a partir dos dados disponíveis do atendimento à regra com clara demonstração da inexistência de neutralidade bem como o delineamento completo do conceito de remuneração adequada B2 da inexistência de neutralidade do cálculo da remuneração adequada após o exaustivo tratamento do tema da designação temporária como detalhado na sessão anterior destaca-se que a equação econômica e financeira do regime de designação foi garantida pela aplicação de tarifas e realização de empréstimos por meio da RGR na referida metodologia regulatória seus valores de referência constaram na resolução homologatória número 2184 de 2016 retificada pela resolução homologatória 2199 de 17 e resolução homologatória 2349 de 17 como forma de assegurar a remuneração adequada bastante discutida na sessão anterior nessa esteira comprovando seu atendimento a todas as premissas da remuneração adequada faz-se mistério pontuar que a Amazonas Energia teve todos os reajustes homologados durante a prestação temporária no aspecto temporal é importante aduzir que em 2017 foram flexibilizados os parâmetros definidos nos termos das portarias do MME e realizados repasses de recursos com base nos empréstimos da RGR durante todo o período de designação nessa sistemática mensalmente eram emitidos de espaço e estabeleciam os valores a serem recebidos via RGR a última parcela foi repassada em 15 de abril de 2019 mês em que se efetivou a troca do controle societário da Eletrobras para o Grupo Oliveira com o fito de esclarecer o cálculo iniciamos relembrando que foi permitida a designada bem como as demais empresas sob prestação temporária a retificação das informações disponíveis inicialmente no caso da Amazonas e ainda no âmbito da regulamentação da matéria a distribuidora designada recebeu o ofício número 438 2016 da SFF o qual foi respondido por meio da carta CTA PRE número 98 2016 na referida correspondência a empresa prestou esclarecimentos solicitados e encaminhou balancetes mensais padronizados e retificados em total convergência ao princípio da gestão sustentável e necessária transparência por meio desses detalhamentos e reencaminhamentos demonstrativos contáveis possibilitou-se o aperfeiçoamento da mensuração das despesas recorrentes e de efeito caixa da concessionária para a elaboração da remuneração adequada de referência a qual não foi objeto de recurso por parte da Amazonas Energia e do respectivo acionista controlador nesse contexto a remuneração de referência de 719 milhões anuais pós-flexibilização da nota técnica número 331 de 2016 da ANEL emitida na época da abertura da audiência pública número 63 de 2016 passou para 794 milhões de reais conforme nota técnica 415 de 2016 da ANEL no trocenda quanto a flexibilização tarifária a distribuidora alega que abre aspas ao sinalizar apenas os custos operacionais da parcela B da concessionária e as perdas não técnicas realizadas para os anos de 2016 a 2018 percebe-se uma diferença muito grande entre o que foi estabelecido pela ANEL e o que deveria ter sido efetivamente reconhecido considerando o critério da remuneração adequada fecha aspas assevera-se que o propósito da flexibilização conforme portaria MME número 346 de 2017 foi de permitir o equilíbrio econômico da concessão a ser licitada nos termos de artigo 8 da lei número 2783 de 2013 dessa forma o novo concessionário teria reconhecido o custo regulatório maior para que pudesse gerenciar a concessão com mais recursos além de receber os empréstimos da RGR que seriam cessados quando dá a assunção da empresa pelo novo acionista controlador ademais também não era o objetivo da flexibilização tarifária ou de promover neutralidade econômica como sugerido pela Amazonas Energia nessa esteira conforme se extrai das manifestações técnicas da SFF além disso como sabido por meio da portaria número 23 de 2017 foi revogado o dispositivo que previa a revisão tarifária em 2017 em virtude disso alega a distribuidora abre aspas com essa revogação a Amazonas Energia ficou impedida de ser remunerada pelos ativos instalados em campo desde junho de 2013 acumulando uma defasagem de tarifária extremamente prejudicial às operações da concessão fecha aspas é importante frisar que não é equívoco nesse particular na medida em que se tratou de decisão do poder concedente de revogar o dispositivo que tratava de revisão tarifária da empresa designada e para posicionar isso no tempo foi antes do processo de licitação nesse sentido os cálculos da remuneração adequada permaneceram sendo realizados a partir da última BRR disponível com a data base de 31 de maio de 2013 nos termos da legislação aplicável entretanto não é devido nesse momento a alteração no cálculo da remuneração adequada em virtude de desequilíbrio que possa ter sido causado pela defasagem da BRR dada pelo adiamento da revisão tarifária visto que tratamento excepcional a esse ponto específico já foi previsto no próprio contrato de concessão licitado e foi homologado em processo tarifário extraordinário ocorrido em 2020 conforme se extrai da nota técnica número 123 eu acredito que ele é 2021 da SFF isso pois como resultado da audiência pública número 96 de 2016 que discutiu aprimoramento e elaboração do novo contrato de concessão de serviço público de distribuição de energia elétrica em atendimento ao disposto no parágrafo 1º A do artigo 8º da lei 12.773 foi acatada a sugestão de reavaliação da BRR completa na primeira revisão tarifária após a troca de controle é importante destacar essa visualização desse dispositivo já que os aumentos normativos da ANEL estabelecem apenas a avaliação da base incremental no segmento de distribuição pode pular por favor no item 50 restou cumprida a cláusula contratual que permitia a reavaliação dos ativos com fins de garantir o equilíbrio econômico financeiro da concessão quanto ao cálculo em si da remuneração adequada de referência cabe lembrar que os montantes potenciais que foram definidos a título de empréstimo da RGR a Amazonas foram calculados seguindo a mesma metodologia para todas as distribuidoras designadas no relatório de auditoria se refere no entanto a empresa alega que outra conclusão que merece destaque constante da página 36 da linha B do parágrafo 7 do relatório de auditoria se refere ao cálculo realizado pela SFF que apurou o valor mensal da remuneração adequada realizada calculado conforme parâmetros definidos no anexo primeiro da resolução normativa número 74816 onde foi identificado os seguintes pontos de atenção letra A a companhia mantinha registrado em contas contábeis de parcelamentos montantes representativos de endividamentos que deveriam ter sido classificados no grupo empréstimos financiamentos debêntures no momento cálculo pode passar 53 relativamente ao ITA conforme relacionado anteriormente a própria SFF encaminhou o ofício para eventual regularização dos demonstrativos contábeis o que foi respondido por meio da carta CTA-PRE número 9816 da qual a Amazonas Energia não se manifestou sobre eventuais passivos onerosos não reconhecidos ou não classificados corretamente no tocante à necessidade de investimentos eventualmente superior à destinada na definição da remuneração de referência o cálculo da agência seguiu o expressivo da portaria M&M nº 38816 que a definiu como a QRR não obstante as empresas requereram a desconsideração da despesa credora da amortização das obrigações especiais o que foi atendido pela ANEL uma vez que parcela expressiva dos ativos da AME foram compostos por tal fonte de recursos por fim sobre o tema da remuneração adequada é importante reforçar que a Amazonas Energia recebeu empréstimos da RGR no valor nominal de cerca de 1.9 bilhão de reais durante o período de designação o que assegurou estrito cumprimento da condição de remuneração adequada prevista na lei nº 12.783 e portaria nº 388 de 2016 nesse particular o presente voto nesse sentido de que não há revisão sobre os valores emitidos nos despachos relacionados na tabela 3 e a tabela 3 mostra mês a mês os valores repassados alcançando um total de 1.9 bilhão de reais ali ao final assim a conclusão exposada no voto é convergente com a manifestação jurídica contida no parecer 354 da procuradora da ANEL bem como em total sintonia com a manifestação técnica contida na nota técnica nº 123 de 2022 da SFF e na nota técnica nº 210 de 2022 da SFF no sentido de que a remuneração adequada e neutralidade econômica são conceitos distintos e tem B3 do processo licitatório e equity zero quanto às alegações trazidas pelo grupo Oliveira relativas ao leilão para novas concessões associadas à transferência do controle societário das distribuidoras designadas vale registrar que este não era de competência da ANEL nos termos da lei o processo licitatório foi conduzido pelo Ministério de Minas e Energia a valoração das distribuidoras foi realizada pelo BNDES e coube ao Conselho do PPI definir valores relativos à venda das ações da Eletrobras nas distribuidoras além dos valores das dívidas distribuidoras que seriam assumidas pela Eletrobras de forma a viabilizar o processo licitatório eu vou pular essa parte que demonstra isso ainda o decreto nº 9192 de 2017 dispôs sobre as diretrizes do processo licitatório estabelecendo diretrizes para modelagem da licitação realização de aporte entre outros o artigo 4 no parágrafo primeiro diz a ANEL deverá prestar informações sobre as flexibilizações necessárias aos parâmetros tarifários pode ser para permitir o equilíbrio econômico financeiro pode ser em observância ao princípio do tratamento isonômico acrescenta-se quanto aos aspectos práticos do processo de licitação e do período da prestação temporária que todos os leilões das empresas designadas foram feitos com a mesma modelagem então aqui a gente atrai a lógica da isonomia todas as licitações das designadas seguiram o mesmo rito o mesmo modelo e as mesmas premissas nesse particular o edital trazia especificamente para amazonas menção a situação econômico financeira da empresa designada inclusive em relação aos passivos pode pular essa referência assim na sistemática de cálculo os déficits entre a data base do edital de licitação e a assunção da nova concessionária podem ocorrer em todo o processo de licitação por oportuno cabe apontuar que o licitante deve considerar os aspectos técnicos econômicos e financeiros em sua avaliação o que inclui o intestício entre a data base do edital realização do certame e a estimativa da transferência de controle não obstante o proponente tem à sua disposição o data rom que fornece os dados mais relevantes sobre o negócio na inexistência de informações materiais no entendimento do pretenso controlador este deve requerer os elementos durante e após o seu processo de due diligence em consonância com a interpretação que transcrita cabe lembrar ainda o que dispõe o artigo 9 da lei número 12.783 de 2013 que coloca no seu parágrafo quinto que as obrigações contraídas pelo órgão ou entidade que trata o parágrafo primeiro que é o designado na prestação temporária de serviço serão assumidas pelo novo constitucionário nos termos do edital de licitação então veja havia previsão expressa de que aquela remuneração de referência aquela remuneração adequada poderia não ser suficiente e que eventualmente poderia ter determinados valores que aquele que ganhasse o processo de licitação acabaria por assumir sobre o tema nos termos da nota técnica número 123 de 2022 da SFF reapresentamos na tabela a seguir os prazos observados em licitações recentes para desestatização de distribuidoras de energia elétrica todas as distribuidoras de eletrobras tiveram o mesmo tratamento regulatório no período de designação além da mesma modelagem utilizada no processo de licitação não havendo no entanto pleite similar ao apresentado pela Amazonas Energia de toda forma como dito o interstício entre a data base do edital realização do certame e a transferência de controle faz parte da avaliação do licitante quando de sua participação aí apresenta todas as distribuidoras apontando a data que aconteceu o leilão e a assinatura do contrato de toda forma conforme amplamente demonstrado a regulamentação da ANEL limita-se ao tratamento tarifário aplicável durante o período de designação garantindo-se por meio das tarifas homologadas em empréstimos via RGR o equilíbrio econômico-financeiro da prestação de serviço assim a realização do leilão os cálculos e informações disponíveis que considerar a situação da empresa não foi delegada à agência e não deve afetar posteriormente o cálculo da remuneração adequada de que trata a portaria MME nº 388 de 2016 nessa esteira por ser um ponto que tem ligação com o presente subtópico a concessionária apresenta novamente a argumentação recorrente do chamado equity zero quanto a esse ponto reforçamos que a realização do leilão os cálculos e informações disponíveis que consideraram a situação da empresa não foi delegada à agência de toda forma conforme destacado acima sabe-se que eventuais déficits podem ocorrer em todo o processo de licitação em outras palavras o licitante deveria considerar aspectos técnicos econômicos e financeiros em sua avaliação o parecer nº 354 de 2022 da procuradora Daniel é convergente a manifestação técnica contida na nota técnica nº 123 de 2022 da SFF e na nota técnica nº 210 de 2022 da SFF no que tange ao tema da diferença de equity value nesse particular a recorrente argumenta que o equity no momento da transferência deveria ser zero mas estava negativo em aproximadamente 3,31 bilhões de reais 3,310 bilhões quando foi assinado o contrato de concessão número 1 de 2019 em abril de 2019 no seu entendimento essa diferença contraria o disposto no edital de licitação e teve como causa a ausência de neutralidade da remuneração durante o período de designação da distribuidora no que tange esse ponto tal como as conclusões do parecer jurídico acostado pela Amazonas Energia ao processo administrativo eventual questionamento a ser feito sobre o edital de licitação precisamente entre as diferenças do valor da empresa licitada deve ser dirigido aos organizadores da licitação repisando aqui o entendimento de que a agência ela não foi responsável por procedimentalizar o leilão a ANEL não foi responsável pela citação portanto não possui atribuição para opinar ou concluir sobre a diferença do equity vale arguído pela recorrente sobre esse tema a SFF assim se manifestou novamente por meio da nota técnica número 210 de 2022 ainda a concessionária apresenta novamente a argumentação recorrente do equity zero quanto a esse ponto reforçamos que a realização do leilão os cálculos e informações disponíveis que considerar a situação da empresa não foi delegada à agência de toda forma sabe-se que eventuais déficits podem ocorrer em todo o processo de licitação em outras palavras o licitante deveria considerar aspectos técnicos econômicos e financeiros em sua avaliação não obstante o proponente tem à sua disposição o data room que fornece os dados mais relevantes sobre o negócio na inexistência de informações materiais no entendimento do pretenso controlador este deve requerer os elementos durante e após o seu processo de due diligence assim a realização do leilão não deveria afetar posteriormente o cálculo da remuneração adequada de que trata a portaria MME nº 388 de 2016 adicionalmente reforça-se que a metodologia disposta na resolução normativa nº 748 de 2016 foi aplicada a todas as distribuidoras que foram designadas até a realização do processo solicitatório tendo a Amazonas recebido 1,940 bilhão de recursos da RGR além disso não há recurso administrativo pendente de julgamento em relação a valores homologados C conclusões diante do exposto o presente voto é convergente às manifestações técnicas da procuradora da NEL e da SFF no sentido de que não é devido o recálculo da remuneração adequada referente ao período de designação da distribuidora em nosso entendimento em estrita obediência à legislação aplicável o cálculo buscava assegurar a sustentabilidade das distribuidoras em regime temporário garantida pela condição de remuneração adequada estabelecida na portaria nº 388 de 2016 o que não significava neutralizar déficits adicionais que tenham ocorrido durante a prestação temporária conforme pleiteia concessionária repise-se por ser necessário que a regulamentação da ANEL limita-se ao tratamento tarifário aplicável durante o período de designação garantindo-se por meio das tarifas homologadas e empréstimos de VRGR o equilíbrio econômico-financeiro da prestação do serviço ainda nessa discussão reitera-se que a realização do leilão os cálculos e informações disponíveis que consideraram a situação da empresa não foi delegada à agência e não deveria afetar posteriormente o cálculo da remuneração adequada de que trata a portaria MME número 388 de 2016 no que tange a metodologia e cálculos realizados não foram observados erros materiais ou ajustes necessários à revisão dos valores de referência ou daqueles homologados por meio de despachos específicos que motivaram os repasses via RGR entendemos portanto que não há revisão sobre os valores emitidos nos despachos relacionados na tabela 3 dessa nota técnica nesse sentido conclui-se pelo não provimento do pleito da distribuidora que requer a neutralidade da remuneração durante o período de designação de prestação temporária de serviços de distribuição de energia elétrica nesse modo não foram observados erros materiais ou ajustes necessários à revisão dos valores de referência ou daqueles homologados por meio de despachos específicos ademais relativamente ao pedido de reconsideração não houve a apresentação de elementos que não foram tratados anteriormente pela SFF e no voto proferido pelo diretor relator originário o presente vota no sentido de que não cabe reforma da decisão azarada pela diretoria no despacho número 2430 de 2022 diante do exposto em total convergência com a SFF e procuradoria da ANEL vota-se pelo não provimento do recurso da distribuidora que requer a reforma da decisão sobre neutralidade da remuneração durante o período de designação de prestação temporária de serviço de distribuição de energia elétrica do dispositivo diante do exposto e do que consta do processo número 48500 006161 2022-16 voto por conhecer e no mérito negar provimento ao pedido de reconsideração interposto pela Amazonas de energia em fase do disposto número 2430 de 2022 mantendo-se a integralidade dos estritos termos e efeitos do despacho número 2430 de 2022 em discussão a matéria eu queria parabenizar o doutor Fernando pelo voto acho que é bastante abrangente e assim aborda todos os aspectos da discussão e queria levantar um ponto doutor Elvo que como pode ser traumática a sucessão de um distribuidor nós acabamos de passar pela sucessão da distribuição do estado de Goiás fizemos um processo sem muito sem muitos problemas graças a sua condição como relator nós temos que uma sucessão de 2018 até hoje deixa coisas pendentes para avaliação acabamos de ver o processo anterior que vem do mesmo processo estatório que ainda não conseguiu chegar ao fim e agora também esse e antecipa aqui a minha concordância com o voto eu acho que esse pleito veio endereçado a casa errada o Daniel apenas realizou o leilão nos termos estabelecidos pelo Ministério Ministério da Energia e o BNDES com a comissão com a PPI então assim não tinha espaço para a agência alterar o valor de referência veio a metodologia veio muito bem descrito o que o valor de referência deveria cobrir ele não é valor de equilíbrio ele não era valor então assim mais uma vez parabenizando a você a SFF na figura da doutora Camila e a toda sua equipe ficou bem demonstrado aqui como já tinha sido discutido antes no processo quando veio originalmente a empresa o edital ele apresentava todas as condições para participação então a empresa que assumiu ela ao assinar o contrato ela tinha conhecimento de todos os passivos que estavam sendo assumidos então não há como nós infelizmente não há como nós encaminharmos diferente aqui realmente essa dívida de 3.3 bilhões de reais era de conhecimento da empresa quando assinou o contrato poderia ter questionado mas não questionou assumiu a dívida com uma expectativa de como está demonstrado aqui alguma revisão no futuro mas os elementos que estão postos não dão nenhuma condição para que a ANEL possa interferir no processo e muito bem destacado também tudo foi conduzido pelo poder concedente pelo BDS e PPI então não temos aqui o que fazer nesse caso eu também queria parabenizar o diretor Fernando mas também dar um passo atrás e parabenizar o diretor Elvio que foi o primeiro diretor que analisou esse pedido e dar um outro passo atrás também e parabenizar a SFF que se debruçou sobre esse tema e mostrou com clareza solar que o pleito como resumiu de forma brilhante o diretor Ricardo foi encaminhado a casa errada nós não fizemos o leilão nós não definimos os parâmetros do leilão e nós também não decidimos pela empresa de participar ou não do leilão então se há alguma insurgência e é o que parece há com relação aos termos da assunção do controle eles devem ser direcionados não a agência a agência apenas conduziu o processo de designação conforme os critérios definidos nos atos legais que davam suporte a essa excepcionalidade na prestação do serviço o leilão foi feito a ANEL tem acompanhado diligentemente a prestação do serviço da empresa e tem reportado ao poder concedente todas as conclusões e constatações que temos identificados então feito isso diretor Fernando parabéns pelo voto exime o voto que foi preciso na realidade repisou de forma brilhante todos os aspectos que estão fortemente já previstos e que constam nos autos então não temos nada a fazer e como também o diretor Ricardo falou é importante que passemos a limpo toda essa história que já vem se arrastando há bastante tempo então essas concessões que passaram por um processo de transferência atípico eles devemos todos os pleitos serem analisados logo para que a gente passe a ter aí o acompanhamento ordinário da prestação de serviço que é o papel da agência Obrigado diretor Sandoval apenas também para registrar aqui meu agradecimento para a SFF para Maria Luísa superintendente a junta para Camila superintendente da SFF porque realmente é um tema que eu também entendo que não deveria ter sido encaminhado para a agência mas a superintendência teve todo um trabalho de compreender de refutar de analisar com calma de verificar se teria mérito o pleito do agente em duas oportunidades fez uma nota técnica bem detalhada a primeira no momento em que o diretor Elvio era o relator da primeira instância e posteriormente quando eu também assumi a relatoria do pedido de reconsideração e teve nova análise da SFF interações com o meu gabinete então eu acredito que vale a pena registrar o trabalho da SFF na pessoa da superintendente Camila e da superintendente adjunta Malu e também agradecer aqui pelo meu gabinete que o nosso trabalho aqui não é um trabalho individual um trabalho coletivo do doutor Mauro que confeccionou esse voto e conseguiu concatenar todos os argumentos de ordem técnica e de ordem jurídica perfeito em votação a matéria eu voto com o relator eu acompanho o voto do relator eu também acompanho a proposta do eminente relator da matéria e proclamo que a diretoria da ANEL decidiu conhecer e no mérito negar provimento ao pedido de reconsideração interposto pela Amazonas Energia SA em face do despacho 2430 de 2022 mantendo-se a integralidade dos estritos termos e efeitos do referido despacho próximo item item 2 processo 48500 003718 de 2022 dígito 67 resultado da consulta pública número 42 de 2022 instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento do relatório de análise de impacto regulatório AIR e da minuta de normativo que altera a resolução normativa número 1000 de 2021 e o anexo 1 da resolução normativa número 956 de 2021 módulo 11 dos procedimentos de distribuição Prodiste dispondo sobre o uso do PIX como meio de pagamento das faturas de energia elétrica diretor relator diretor Ricardo Lavoratili O PIX é um modo de transferência monetária instantânea e de pagamento eletrônico instantâneo real brasileiro oferecido pelo Banco Central do Brasil às pessoas físicas e jurídicas que funciona ininterruptivamente sendo o mais recente meio de pagamento do sistema de pagamento brasileiro foi lançado no dia 5 de outubro de 2020 para cadastramento de chaves passou por uma fase de teste entre 5 e 15 de novembro e iniciou sua operação oficial de forma integral dia 16 de novembro de 2020 desde seu lançamento o PIX obteve excelente aceitação pela sociedade brasileira tornando-se bastante popular hoje o PIX é o meio de pagamento mais utilizado pelos brasileiros à frente de transações feitas com DOC TED cartões de débito cartões de crédito até outubro 141 milhões 141,4 milhões de brasileiros já tinham usado o PIX em seus pagamentos sendo hoje inegável a importância da ferramenta atenta a essa importante inovação em agosto de 2020 a ANEL firmou com o Banco Central do Brasil um acordo de cooperação técnica formalizando o interesse de atuar em sinergia para viabilização do PIX como alternativa de pagamento a ser disponibilizado pela distribuidora de energia elétrica a seus consumidores dentre os principais pontos acordados pode-se destacar 1. promover as ações necessárias para que o PIX seja uma alternativa de pagamento disponibilizado para os consumidores de energia elétrica 2. melhorar a experiência do pagamento pelo consumidor 3. difundir o PIX entre a população brasileira neste contexto foi incluída na agenda regulatória da ANEL no BN 22-23 atividade denominada regulamentar o uso do PIX como meio de pagamento das faturas de energia elétrica sob responsabilidade da superintendência de regulação do serviço de distribuição SRD sendo prevista a apreciação do assunto em reunião pública da diretoria para possível edição de resolução normativa após a resalação de consulta pública e análise de impacto regulatório destaco que em paralelo a referida atividade de agenda regulatória no âmbito da consolidação das normas relacionadas a prestação de serviço público de distribuição realizada em 2021 foram promovidas alterações normativas que regulamentaram expressamente a possibilidade de disponibilização pela distribuidora diretamente na fator de energia ou por outros meios de código de pagamento de resposta rápida alternativa QR Code ou outro com aqueles utilizados pelo PIX tais dispositivos estão na resolução normativa 956 de 2021 e na resolução 1000 de 2021 aprovados em dezembro de 2021 após a devida instrução processual em 28 de junho de 2022 a SRD emitiu nota técnica número 52 que trouxe em anexo relatório de análise de impacto regulatório a IR por meio do qual foram apresentados estudos realizados para avaliar a pertinência de intervenção regulatória adicional sobre o tema com base na instrução da SRD e em voto de minha autoria na sua 34ª reunião pública ordinária de 2022 realizada dia 13 de setembro a diretoria decidiu instaurar consulta pública número 42 com a finalidade de colher subsídio para aprimoramento do relatório de IR e da minuta de normativo que visa alterar a resolução normativa número 1000 de 2021 e o anexo 11 da resolução normativa 956 também de 2021 módulo 11 do procedimento de distribuição Prodiche dispondo sobre a oferta do PIX como meio de pagamento de fator de energia elétrica e dando outras providências A consulta pública realizada na modalidade de intercâmbio documental recebeu 14 contribuições entre 14 de setembro e 31 de outubro de 2022 Foram recebidas 75 contribuições oriundas de 64 participantes entre eles associações fundações e empresas atuando no setor elétrico no setor financeiro e do meio de pagamento e na defesa do direito do consumidor Essas contribuições foram consideradas e tratadas pela SRD que em 14 de dezembro de 2022 emitiu a nota técnico número 87 por meio da qual atualizou a proposta de resolução normativa apresentada na abertura de consulta pública É o relatório Procuradoria Senhores diretores a Procuradoria não se manifestou no presente processo nem precisaria processo extremamente simples e a Procuradoria desde já a doutor Tilly se manifesta favoravelmente e saúda a chegada do PIX ao setor elétrico Apresentação técnica? Isso para melhor esclarecimento eu solicitei a SRD que fizesse a apresentação técnica Bom dia a todos Trata-se do resultado da consulta pública número 42 que regulamenta o uso do PIX como meio de pagamento das faturas de energia elétrica é o item 7 da agenda regulatória 2022-2023 Vou fazer um breve resumo de como esse processo entrou na pauta como o relator já informou tudo começou com acordos de cooperação assinado entre a ANEL e o Banco Central com o intuito de viabilizar o uso do PIX como meio de pagamento das faturas de energia A partir da assinatura desse acordo a SRD passou a realizar reuniões com algumas distribuidoras para entender o estado da arte como que já estava se dando a operação do PIX entre essas distribuidoras entre os casos de sucesso e também entender um pouco das dificuldades que elas estavam enfrentando Como passo seguinte nós realizamos uma consulta formal com todas as distribuidoras questionando entre outras coisas quais já utilizavam o PIX qual era o nível de dificuldade enfrentada se tinha ou não pretensão de implementar em qual prazo nós tivemos uma resposta bastante massiva como resultado dessa consulta que foi feita por meio de ofício entre alguns problemas relatados nessa fase algumas distribuidoras informavam questões de ordem técnica para pagamento questões de comunicação em áreas onde a internet não era muito ruim taxas cobradas pelos agentes financeiros ou mesmo dificuldade de operacionalização do QR Code dinâmico a partir dessas demandas nós consultamos o Banco Central levamos esses problemas que eles foram muito prontos e esclarecedores e afirmaram que não havia qualquer problema no ecossistema operacional do PIX que essas eram questões pontuais os problemas relatados eram problemas pontuais decorrentes da má gestão do operador no caso do serviço financeiro então a concorrência do PIX já que teríamos vários agentes resolveria esse problema essa consulta com o Banco Central foi muito importante porque na abertura da consulta pública nós já trouxemos o posicionamento do Banco Central na nota técnica isso reduziu o número de contribuições nesse aspecto estamos agora na fase então de fechamento dessa consulta pública que ressalto como já foi uma consulta pública conjunta onde a IR e o texto normativo foi apresentado em um único momento dado o baixo impacto como problema regulatório identificamos que no segmento de distribuição de energia não havia uniformidade na adesão ao PIX sendo que algumas distribuidoras já utilizavam e utilizavam de forma completa e bastante bem sucedida enquanto outras não utilizavam nem tinham ainda um prazo previsto de aderirem a essa modalidade de pagamento e tinham algumas dificuldades então o que a gente quis então qual o objetivo dessa intervenção regulatória é garantir o acesso ao PIX aos consumidores de todas as áreas de concessão e permissão de distribuição de energia sem que isso esteja condicionado ao modelo de gestão adotado por cada distribuidora como estatísticas da consulta 42 a consulta foi deliberada na reunião pública ordinária na 34ª reunião pública ordinária que ocorreu no dia 13 de setembro por intercâmbio documental entre 13 de setembro e 31 de outubro de 2022 recebemos 75 contribuições foram vindas de associações de instituições de pagamento associações de distribuidoras de energia concessionárias e permissionárias do serviço de distribuição o PROCON e também recebemos foram 13 participantes que mandaram contribuições ao texto normativo mas recebemos outras 51 mensagens de apoio ou crítica ao regulamento mas sem uma contribuição efetiva ao texto mas todas estão relatadas na íntegra do RAC como panorama geral dessas contribuições nós não recebemos contribuições a IR também não recebemos contribuições contrárias a proposta submetida à consulta pública de tornar o PIX obrigatório quando solicitado pelos consumidores entre as três alternativas regulatórias que nós analisamos nós seguimos a linha de oferecer de tornar obrigatório sempre que o consumidor demandasse e também em decorrência do que nós nos antevemos e consultamos o Banco Central não recebemos mais contribuições relativas a problemas técnicos na operacionalização do PIX como foi relatado na fase de consulta por meio de ofício eu vou fazer um breve relato agora das contribuições um breve resumo das contribuições recebidas algumas contribuições vieram no sentido de permitir a distribuidora ofertar o PIX ainda que o consumidor não solicitasse essa contribuição já estava prevista no texto normativo você poderia clicar no hiperlink por gentileza desculpa falha técnica o hiperlink não está funcionando vai ter que ser manual vou e volto vou ter que voltar algumas vezes então esse é o artigo 327 já trazia o texto a primeira parte do texto é o texto da abertura da CP então já estava previsto no parágrafo 4 que as distribuidoras elas podem incentivar a utilização de diferentes meios de pagamento pelos usuários desde que contudo não restringam o acesso a outras opções de pagamento no fechamento da CP o texto foi mantido então embora as distribuidoras tiveram uma preocupação de que elas não poderiam de ofício oferecer o PIX essa era uma prerrogativa que já estava prevista no texto de abertura nós só fizemos uma pequena transferência do artigo 327 para o artigo 340 porque entendemos que seria o ponto mais adequado desculpa o indivíduo dos slides outra contribuição veio no sentido de tornar de permitir que o consentimento do consumidor de adesão ao PIX se desse de forma tácita então se o consumidor pagasse por três meses consecutivos a fator de energia por meio do PIX a distribuidora já poderia entender que ele tem uma aceitação do meio como seu meio usual de pagamento nós não aceitamos essas contribuições porque entendemos que essa pode ser uma fonte latente de conflitos entre distribuidoras e consumidores a outra contribuição diz respeito a alteração do prazo de disponibilização do PIX quando solicitado pelo consumidor aceitamos parcialmente essas contribuições e o que saiu na abertura da CP é que as mudanças na forma de pagamento elas deveriam estar disponíveis a partir da primeira fatura emitida subsequentemente a solicitação do consumidor agora no fechamento em decorrência da dinâmica do ciclo de leitura e faturamento nós entendemos que a contribuição era relevante e alteramos esse prazo para até o primeiro ciclo completo de faturamento subsequente a solicitação do consumidor uma outra contribuição essa eu vou discorrer talvez um pouquinho mais de tempo pedia a manutenção da taxa de cobrança de visita técnica quando a suspensão foi impedida pela apresentação da quitação de débito à equipe que foi efetuar a suspensão o argumento trazido nas contribuições é o de que seria nada da possibilidade da cobrança dessa taxa poderia incentivar os consumidores a fazerem pagamentos intempestivos no momento da chegada da equipe em campo mas nós entendemos que o que motiva o consumidor a pagar na última hora não é o receio de que ele pague uma visita técnica e sim a própria iminência da suspensão do fornecimento e tendo em vista o contexto atual com todo o aparato tecnológico hoje disponível seja com ferramentas de comunicação e mesmo de operação com tecnologias de suspensão e religamento remoto inclusive que já é uma realidade inclusive foi relato em outro contexto dentro dessa CP feito pelas próprias distribuidoras esse custo operacional de deslocamento muitas vezes ele sequer vai existir por conta do que isso pode ser feito até remotamente e por último e não menos importante de argumento que a gente utilizou para recusar essas contribuições é de corrigir uma assimetria de tratamento dado a duas situações que tem o mesmo fato gerador porque hoje quando a equipe se a distribuidora desloca a sua equipe para efetuar a suspensão e o consumidor pagar após a data que estava constando na notificação como limite para o pagamento a distribuidora ela tem a prerrogativa de solicitar de cobrar uma taxa de visita técnica como está escrito ali no texto até então em vigor do artigo 356 só que se a distribuidora deslocar a sua equipe para efetuar o corte e o consumidor não tiver pago mesmo e o corte se concretizar essa visita técnica não é cobrada então nós temos o mesmo fato gerador que seria o custo operacional de deslocamento da equipe mas que um tratamento diferenciado se o consumidor pagou de última hora ele pode pagar uma visita técnica se a distribuidora assim o entender e se ele não pagou ele não paga taxa alguma então nós mantivemos no texto final a retirada da possibilidade de cobrança dessa visita técnica está terminando também vieram como contribuições a não inclusão no rol de suspensão indivídua dos pagamentos feitos no momento o que a gente previu que se o pagamento ocorresse até o limite da chegada da equipe técnica e a distribuidora efetuasse o corte se ele não cortou até o consumidor apresentou o comprovante é uma suspensão indevida e as distribuidoras pediram as contribuições vieram no sentido de não considerar esse momento como uma suspensão indevida nós também recusamos dada a instantaneidade do pagamento por pix a pessoa a distribuidora recebe na hora o consumidor apresenta o comprovante então se já está pago é mais do que justo que seja considerado uma suspensão indevida e o último ponto foi a ampliação o pedido para que ampliasse o prazo de entrada em vigor dessa resolução após o deliberado para 180 dias aceitamos parcialmente e o texto final ficou de 120 dias na abertura da CP previmos 90 dias agora no fechamento sugerimos 120 dias dado o estágio de maturidade de uso do pix pelas distribuidoras então como resultado esperado dessa intervenção regulatória o que a gente espera é melhorar a experiência de pagamento pelo consumidor de energia elétrica incentivar a modernização dos processos de arrecadação e cobrança das distribuidoras e essa questão da visita técnica vai nesse sentido de incentivar o uso de ferramentas de comunicação e de novas tecnologias nessa interface com o consumidor na prestação de serviço e incentivar a melhoria da comunicação da distribuidora com seus consumidores pela atenção muito obrigada nós aqui agradecemos obrigada pela apresentação pela excelente apresentação queria agradecer também a CRD na pessoa do superintendente matar e diante da brilhante apresentação vou pedir venda e direto ao dispositivo contudo eu vou fazer alguns comentários antes sobre a questão do pix como disse no meu relatório o pix veio para modernizar o sistema de pagamento no Brasil hoje é o mais usado e o setor elétrico não podia ficar fora disso algumas distribuidoras já anteciparam fizeram isso facultativamente então cabe a Anel vir regular e exigir que todas oportunizem ao consumidor essa ferramenta e essa ferramenta tem alguns aspectos importantes primeiro deles é a questão de ser instantâneo no momento que é feito o pagamento já efetivamente o dinheiro cai na conta da distribuidora isso permite uma melhor operacionalização da própria distribuidora e outro ponto importante é que de custo abaixo do operacional operacionalizado pelos bancos então isso no final do período acaba gerando uma economia operacional para a distribuidora que se vai refletir na tarifa no momento da revisão ordinária tarifária então assim acho que são dois aspectos importantes diante disso eu peço vênia para ir direto ao dispositivo dispositivo diante do expulso e do que consta do processo 48500003718 de 2022 voto no sentido de aprovação da resolução normativa conforme minuto anexo para alterar a resolução normativa número 1000 de 2021 e o anexo 11 da resolução 956 também de 2021 módulo 11 do procedimento de distribuição prodigia dispondo sobre a oferta do PIX como meio de pagamento das faturas de energia elétrica é o voto em discussão a matéria eu queria fazer primeiro elogiar aqui a apresentação da Clélia Fabiana jamais chamem ela de Célia porque ela vira uma fera me desculpa Clélia eu li aqui eu acho que eu li errado Clélia eu perdão eu já ouvi me perdoe fiquei até vermelho agora essa brincadeira só porque porque a Clélia eu fiquei sabendo que muitas vezes chamam ela de Célia e ela não ela fica realmente chateada eu li errado aqui no coisa eu li Célia Célia é o nome da minha mãe então assim eu acho que foi a emoção de ler o nome da minha mãe que me perdoe mais uma vez Clélia não mas eu estou fazendo essa referência não para fazer essa brincadeira sobre o nome mas para elogiar a apresentação a gente mostra aqui como que as as nossas servidoras e os nossos servidores estão aperfeiçoando cada vez mais as apresentações que são feitas aqui objetiva clara então eu quero parabenizar aqui a Clélia e é a outra coisa que eu só não 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 você tem dúvida na verdade a gente passar para 120 dias porque eu estava até verificando aqui o Pix ele começou ele entrou ele entrou oficialmente em funcionamento em 16 de novembro de 2020 ele passou por uma fase de testes ele foi criado foi lançado em 5 de outubro de 2020 e passou depois por uma fase de testes e entrou em funcionamento oficialmente no dia 16 de novembro de 2020 a gente está falando de mais de um ano de operação do Pix que já é mais de dois anos é mais de dois desculpe em 23 estou considerando aqui que estamos mais de dois anos então amplamente utilizado todo mundo utiliza o Pix hoje você vai comprar uma água de coco numa barraquinha em qualquer lugar ele está lá com o Pix então todo mundo usa as distribuidoras elas já conhecem esse processo então a gente passa de 90 como foi lançado quando abriu a consulta pública para 180 como foi solicitado pelas distribuidoras eu acho que é inadmissível ficou 120 ficou 120 mesmo assim 120 para mim é muito eu acho que ele poderia até ser imediato mas é claro que tem uma preparação das distribuidoras enfim mas para mim 90 dias seria mais do que suficiente questão a maior dificuldade da distribuidora é operacionalizar as baixas a exigência é muito muito forte quando nós quanto a distribuidora que assim que efetua o pagamento seja baixo e se tiver algum deslocamento para corte alguma coisa que seja cancelado eu acho que eu acho que essa é a maior dificuldade não o recebimento em si mas o operacionamento do sistema de compensação e operação da distribuidora eu estou insistindo em manter os 90 dias porque eu acho que quando deve ter havido uma avaliação da área técnica quando foi feito quando foi estabelecido em 90 dias matar matar além desse dessa questão que doutor Ricardo citou tem um problema também do on-site billing que exige um tempo maior para as distribuidoras adaptarem a inclusão do PIX para os consumidores que pedirem foi por isso que a gente deu mais essa folga de 30 dias acho que tem também uma me permite também contribuir nós quando a gente fala distribuidoras a gente tem desde aquelas que são bastante modernas tem os seus processos muito automatizados mas também nós temos outras que ainda não estão nesse nível de maturidade então se 120 dias foi a data que foi consensada e todas elas participaram dessa consulta pública na sua grande maioria eventualmente acho que considerando tudo isso esse prazo seria um prazo mais ajustado entre elas ok mas porque então qual foi a avaliação que vocês fizeram de que 120 dias seria o suficiente uma vez que as distribuidoras consideraram 180 foi um uso de um meio termo mesmo outra coisa importante é que também agora nesse mês de janeiro quem ainda não implantou está começando a implantar também a nota fiscal e eletrônica então são duas modificações significativas ao mesmo tempo poderia acarretar algum tipo de problema como está acarretando agora na CEMIG nesse exato momento com a implantação do sistema eletrônico todos os outros canais de atendimento a não ser o telefônico estão fora do ar então é para evitar essas mudanças nos sistemas comerciais das distribuidoras requerem um cuidado muito grande porque afeta diretamente o consumidor essa é precaução nunca exclusivamente é sempre muito bom quando a gente tem oportunidade de votar aqui no colegiário temas como esse que eles estão fazendo com que a realidade e a regulação elas andem juntos porque como o próprio diretor Elvio colocou vários segmentos econômicos formais ou informais já se utilizam do PIX como um meio de pagamento então ter essa possibilidade para o consumidor de energia também fazer o seu pagamento vai trazer muitas vantagens o diretor Ricardo pontuou que uma das vantagens seria redução de custos os custos de transação os custos operacionais realmente é uma verdade tanto que nós vemos em algumas ocasiões que tem a diferença de preço você vai pagar em dinheiro em débito ou você vai pagar por PIX ou você vai pagar em cartão de crédito então realmente tem uma redução de custo que isso aí não tem a garantia mas pode-se imaginar que de alguma forma pode sim fazer com que tenha um ganho marginal para o consumidor a agilidade desse processo de pagamento porque não tem que compensar é instantâneo é imediato todos nós temos a oportunidade de fazer transição por PIX então é muito rápido a integração de dados hoje dados tem valor então nós temos a possibilidade também de fazer com que tenha um banco de dados que a própria distribuidora ela vai conseguindo alimentar se intensificar o recolhimento das tarefas de energia por meio do pagamento de PIX e fundamental é a segurança nas operações é um meio muito seguro é um meio que nós temos dois anos como foi dito mas que tem se mostrado algo da mais absoluta confiança o que para todos os consumidores é importante para o setor elétrico em particular porque quem vai estar recebendo isso na ponte são os distribuidores que são os grandes arrecadadores então é nada mais acertado do que ter a possibilidade de pagar as contas de luz por PIX confesso que também dá um certo sentimento de frustração de não ser alguma coisa imediata de fazer com que ao final dessa deliberação todo e qualquer consumidor de energia das 85 milhões de unidades consumidoras do país possa pagar sua conta de luz por PIX mas realmente há procedimentos burocráticos de adaptação operacionalização que certamente em 120 dias vão ser superados e nós vamos ter condições de ver essa regra ser implementada e também todos os dobramentos positivos dela então parabéns ao diretor Ricardo pelo voto também para a Clélia pela apresentação para a SRD para o Matar foi um grande trabalho que eu acredito que a agência ela faz hoje para todos os consumidores de energia do Brasil maravilha eu também queria fazer alguns comentários meu comentário principal ele se insere numa fala que o diretor Fernando acabou de fazer que a realidade ela se impõe então eu complementaria dizendo que isso mostra mais uma vez o engajamento que a ANEL tem e terá e continuará tendo com a sociedade brasileira essa é uma realidade que ela faz parte da vida do cidadão brasileiro formal ou informal como foi falado pelo diretor Fernando então por entender que isso faz parte da dinâmica da sociedade brasileira nós temos que sob a perspectiva comportamental temos que incluir nos nossos processos e por que que isso é importante isso é importante porque humaniza o trabalho que nós fazemos aqui também porque na medida em que nós facilitamos a experiência do consumidor a convivência do consumidor com o serviço essencial que é a distribuição de energia elétrica e nós sabemos aqui porque todos nós somos consumidores e eventualmente se não vivemos mas temos conhecimento do quanto traumático é chegar a uma equipe de corte para fazer uma suspensão do corte e você ter que ir ali rapidamente ter que pagar ir em uma lotérica esperar aquilo compensar do ponto de vista da própria distribuidora e foi trazido aqui pela Clélia de forma brilhante que nós estamos melhorando isso na medida em que aquela visita que será feita para o corte uma vez comprovado o pagamento via Pix não poderá ser cobrada do consumidor então isso reduz o custo para o consumidor efetivamente da mesma forma não ser considerado um corte indevido como foi falado uma vez que já foi pago então essas questões elas são muito importantes e aqui trazer um número que é importante também em novembro de 20 quando foi lançado dia 16 de novembro como o diretor Evo citou mais precisamente eu não me lembro na história brasileira algo que tenha aderido tão rapidamente na vida do brasileiro como foi o Pix e que de lá até agora nós temos aproximadamente 550 milhões de chaves inscritas no Pix dessas 521 milhões são pessoas físicas nós temos 208 milhões de pessoas é a nossa população então a quantidade de chaves de Pix é praticamente mais é mais do que o dobro da quantidade da nossa população então seguramente alguém tem mais de uma ou duas ou três chaves Pix e também dizer que desde quando começou nós temos uma média uma média de transação financeira mensal de um trilhão de reais superando em muito como o diretor Ricardo falou as operações de crédito e débito então ao vermos uma essa inovação ser incorporada nos nossos processos de pagamento de recebimento de contas de energia elétrica que é o dia a dia da distribuidora isso é um motivo de muita felicidade para mim como consumidor e claro também como regulador fazer parte dessa história que vai seguramente transformar melhorar mais ainda a experiência do consumidor de energia elétrica com as distribuidoras e que é importante para a gente aqui na ANEL trazer isso traz eficiência traz modernidade traz comodidade e no final do dia como foi falado essa redução de custo será revertida para o consumidor de energia elétrica então parabéns diretor Ricardo parabéns Clélia parabéns SRD e também a diretoria da ANEL passada eu inclusive fiz parte dela quando firmamos o convênio de cooperação com o Banco Central de forma acertada para que pudéssemos incorporar o PIX no pagamento de energia elétrica em votação a matéria eu voto com o relator mesmo discordando dos 120 dias eu acompanho o relator eu também acompanho a proposta de voto do eminente relator da matéria e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos diretores presentes aprovou resolução normativa conforme minuto anexa ao voto no sentido de alterar a resolução normativa 1000 de 2021 e o anexo 11 da resolução normativa 956 também de 2021 módulo 11 dos procedimentos de distribuição Prodiste dispondo sobre a oferta do PIX como meio de pagamento das faturas de energia elétrica próximo item item 1 processos 48500 006882 de 2022 dígito 26 e 48500 008251 de 2022 dígito 41 proposta proposta de abertura de consulta pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de revisão tarifária periódica da ANEL distribuição Ceará avigorar a partir de 22 de abril de 2023 e definição dos correspondentes limites para os indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora DEC e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora FEC para os anos de 2024 a 2027 relatora é a diretora Agnes Maria de Aragão da Costa que impossibilitada de comparecer à reunião deixou o seu voto por escrito o qual será lido pelo diretor-geral Sandoval de Araújo Peitosa Neto muito obrigado a ANEL distribuição Ceará é concessionária do serviço público de distribuição de energia elétrica concede na cidade a bela cidade de Fortaleza e atende aproximadamente 3,8 milhões de unidades consumidoras cujo consumo de energia elétrica representa atualmente um faturamento da ordem de 7,3 bilhões de reais o contrato de concessão da distribuidora que regula a exploração dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica na sua área de concessão estabelece a data de 22 de abril como a data de realização da sua revisão tarifária periódica as metodologias aplicáveis das revisões tarifárias periódicas das concessionárias de distribuição de energia elétrica estão dispostas no módulo 2 e 7 do PRORET que tratam respectivamente do cálculo da revisão e da estrutura tarifária em 5 de dezembro de 22 na sessão de sorteio público ordinário 48 de 2022 o processo foi distribuído à relatoria da diretora Agnes da Costa em 13 de dezembro de 22 mediante a nota técnica 86 a SRD apresentou proposta para o estabelecimento dos limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente por unidade consumidora DEC e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora FEC dos conjuntos de unidades consumidoras da Enel Ceará para o período de 24 a 27 naquela mesma data por meio do memorando 186 a SRM prestou as informações referentes aos contratos de compra e venda de energia elétrica da distribuidora em 23 de dezembro de 22 em análise apresentada na nota técnica 94 a SRD apresentou as informações relativas ao cálculo das perdas regulatórias da Enel Distribuição Ceará por meio do memorando 355 de 28 de dezembro de 22 a SFF informou os valores para a composição da base de remuneração regulatória da concessionária os seus valores brutos relacionados a outras receitas ultrapassagem de demanda e excedente de reativos em 18 de janeiro de 23 a proposta preliminar da revisão tarifária foi discutida com o Conselho de Consumidores da Concessionária em reunião virtual com a presença dos representantes da SGT e da assessoria da diretora Agnes a SGT em análise consubstanciada na nota técnica 7 de 18 de janeiro de 23 submeteu a diretoria colegiada proposta da revisão tarifária da Enel Ceará com a recomendação de instalação de consulta pública com vistas a obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta é o que a diretora Agnes tem a relatar procuradoria senhores diretores a procuradoria se manifesta pela realização da consulta pública no caso como proposto pela diretora relatora muito obrigado senhor procurador há uma apresentação técnica que será feita pelo especialista em regulação Francisco FAE antecipo antes do início da apresentação técnica que a proposta a ser submetida à consulta pública traz um reajuste médio a ser percebido pelos consumidores de 2,28% com menos 3,74% para os consumidores conectados em alta tensão e de 4,47% em média para os consumidores conectados em baixa tensão e o doutor FAE apresentará daqui em diante a motivação que traz o voto da diretora Agnes para a proposição destes índices tarifários bom dia a todos eu sou Francisco FAE vou fazer a apresentação aqui dos resultados para a abertura da consulta pública da revisão tarifária periódica da NOS e a Rá conforme lido agora no relatório o efeito médio ao consumidor de 2,28% os componentes da parcela A terão impacto de 6,13% a parcela B tem uma redução de 1,91% o que é esperado é que é um contrato antigo então ao longo do último ciclo a parcela B da distribuidora foi atualizada pelo IGPM que teve indicadores bem mais elevados que IPCA e no momento de revisão a base da distribuidora é atualizada pelo IPCA então essa mera troca de indicadores traz esse impacto negativo para a distribuição aí temos a inclusão de mais dois pontos percentuais negativos para os componentes financeiros sendo menos 5,41% os financeiros que estão entrando no cálculo agora e os financeiros que estão saindo da base são financeiros que foram incluídos no processo tarifário anterior tiveram impacto de 3,47% esse efeito ele é sentido de forma diferente entre os diversos grupos de consumidores os consumidores do grupo A conectados na alta tensão terão um efeito médio de menos 3,74% e os consumidores conectados na baixa tensão terão um efeito positivo de 4,47% aqui é importante destacar essa diferença tão grande entre a alta tensão e a baixa tensão e ela se deve pela nova estrutura de custo da revisão tarifária e pelas novas tarifas de referência que são calculadas no processo de revisão o que acontece foi que o custo médio para os consumidores conectados na baixa tensão cresceu muito em relação à última revisão da distribuidora lá em 2019 e isso acaba implicando num efeito majorado para esses consumidores de baixa tensão explorando melhor o resultado da parcela A a gente tem um impacto de 2,73% nos encargos setoriais e aqui eu destaco principalmente a inclusão da CDE com escassez que é o início do pagamento do empréstimo setorial realizado no ano passado e que contribuiu para a atenuação do efeito tarifário no processo de 2022 é aqui a conta chegando então inicia-se o pagamento aqui e esse pagamento será realizado nos próximos quatro processos tarifários da Enel Ceará também temos aqui o impacto de 0,87% da CDE uso a gente tem aqui a inclusão da CDE Eletrobras que não constava no processo tarifário da Enel Ceará no ano passado então eu vou voltar a essa CDE Eletrobras dentro dos componentes financeiros e também temos o impacto aqui da ISS de energia de reserva de 0,65% positivo impacto de 1,2% nos transportes é basicamente impacto das novas tarifas de rede básica da fronteira a compra de energia temos um impacto de 2,2% um impacto muito expressivo nas cotas de garantia física de 2,62% que é explicada pela descotização da Eletrobras então há uma redução do montante contratado e um aumento da tarifa porque a energia associada às usinas da Eletrobras puxavam a média do custo para baixo então a descotização ela provoca esse efeito positivo aqui na compra de energia em contrapartida a gente tem aqui a boa notícia do impacto da redução aqui dos contratos bilaterais de menos 1,80% a Eneo Ceará tem um contrato é um único contrato com a Termo Fortaleza que tem uma tarifa de repasse muito acima do mix médio de compra e esse contrato está se encerrando agora em dezembro de 2023 então a gente observou já uma redução no montante mas no processo tarifário do ano que vem vamos ter uma redução ainda mais expressiva dos contratos bilaterais que vai ajudar a atenuar o efeito lá do processo de 2024 como é um processo de revisão a gente estabelece as perdas aqui para o ciclo o percentual de perdas técnicas considerado calculado pela SRD repassado para SGT foi de 10,28% da energia injetada e para as perdas não técnicas a gente tem um percentual de 9,24% sobre o mercado BT bom e não há uma trajetória de redução dessas perdas ao longo do ciclo com relação ao resultado da parcela B que conforme eu já havia falado é de menos 1,91% negativo a gente tem uma redução dos custos operacionais de 0,61% isso porque os custos presentes na tarifa estavam muito acima dos custos eficientes então é feita uma redução desses custos ao longo de todo o ciclo e com isso a gente vai ter um componente T de 1,60 praticamente 1,62% esse componente T ele vai ajudar a reduzir a parcela B da distribuidora ao longo de todo o ciclo e também estamos estabelecendo o componente PD para todo o ciclo também num percentual que vai ajudar a reduzir a parcela B esse componente PD ficou em 0,77% os demais componentes eles são eles são provisórios calculada essa base com base no laudo encaminhado pela empresa ASFF ainda não houve a fiscalização desse laudo isso ocorre ao longo do período de contribuições então esses valores vão ser revistos para o fechamento aqui da consulta pública bom dentre os componentes financeiros eu destaco os da CVA que são nesse momento são pleiteados pela empresa e eles estão totalizando a CVA de energia menos 0,13% e encargos setoriais menos 2,75% e contribuindo positivamente dentre os itens financeiros a CVA de transporte um 0,7% e de 1% para sobrecontratação aqui é muito relevante mencionar também o impacto da lei 14385 que estabeleceu a devolução dos créditos de piscofins para os consumidores então estão sendo incluídos nesse processo tarifário e isso são informações repassadas pela SFF no valor de 332 milhões de reais que dá um impacto de 4,51% negativo e também tem um impacto relevante de 1,20% negativo da neutralidade dos valores considerados lá no processo da RTE que foi aprovada pela ANEL lá em julho de 2022 também temos aqui a inclusão da componente CDL Eletrobras como eu disse o valor foi repassado às distribuidoras após o processo tarifário da ENEL Ceará então no processo do ano passado não foi contemplado por esse repasse então aqui a gente tem o componente econômico lá no encargo referente ao ano de 2023 e aqui no financeiro a gente tem o componente referente ao ano de 2022 que dá esse impacto bem expressivo de 2,59% negativo bom aqui falando sobre os limites os dados históricos dos limites estabelecidos de DEC e FEC para a distribuidora esses dados foram apresentados foram repassados pela SRD a gente vê uma pior expressiva a partir de 2019 são indicadores que estão bem acima do limite e do FEC que está dentro do limite estabelecido mas isso foi até um relato que eu faço da reunião que fizemos com o Conselho de Consumidores há uma insatisfação muito grande com relação à qualidade do serviço prestado pela Enel lá no estado do Ceará bom as próximas etapas do processo a gente tem o início do período de contribuição no dia 25 de janeiro realizaremos a audiência pública lá em Fortaleza no dia 2 de março 10 de março é a data limite para as contribuições e aí a gente vai ter a deliberação do processo na reunião público ordinária da diretoria no dia 18 de abril e as novas tarifas tem início da vigência em 22 de abril essa era a minha apresentação agradeço a atenção bem Fael muito obrigado obrigado também ao Davi aqui como já dito é um processo de relatoria da diretora Agnes e com este processo e outros que já foram aprovados no bloco nós damos início aos processos de revisão então eu tenho aqui alguns comentários a fazer mas que eu farei aí na etapa de discussão da matéria sendo assim eu já vou passar para a leitura do dispositivo do voto que a diretora Agnes submete ao colegiado da agência diante do exposto e do que consta dos processos 48.500.006882 de 2022 e 008251 de 2022 voto por instaurar consulta pública entre 25 de janeiro de 2023 e 10 de março de 2023 com audiência pública presencial a ser realizada em 2 de março de 2023 para acolher subsídios e informações com o objetivo de aprimorar a proposta referente à revisão tarifária periódica da Enel Distribuição Ceará a vigorar a partir de 22 de abril de 2023 e também definir os correspondentes limites dos indicadores de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora DEC e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora FEC para os anos de 2024 e 2027 este é o voto que a diretora Agnes submete ao colegiado da agência e eu proponho discussão da matéria só queria fazer um comentário que é uma abertura então são valores provisórios que pode ter em virtude de algum tipo de contribuição mudança até a data de 18 de abril acho que que vai ser aprovado pode ter algum tipo de mudança não significativa mas normalmente ainda assim improvisória e que não dá início não nós demos início já o processo de revisão de abertura de consulta pública já nós temos já essa semana audiência pública da Enel Rio da CPF de São Paulo exato eu quis dizer que nós damos início agora as de 2023 porque essas foram aprovadas em 2022 a abertura sim mas as revisões de 2023 bem lembrado já deram início e nós já vamos fazer as audiências públicas não bem lembrado diretor Ricardo talvez eu fui motivado aqui por ser a primeira reunião pública do ano mas tem razão isso já se iniciou no final do ano passado obrigado pela contribuição bem o que eu iria comentar aqui é que todos nós lembramos que o ano de 2022 ele foi um ano de ajustes nós tivemos aí os efeitos retardados das crises da covid-19 e da crise de escassez hídrica e naturalmente momentos em que houve uma pressão na tarifa muito grande e que o ano de 2022 eu poderia dizer que foi um ano de ajustes este caso especificamente que estamos deliberando hoje a abertura da consulta pública foi um caso sui generis porque no reajuste tarifário do ano passado a proposição foi de 24,85% e aqui todos os diretores se recordam que naquele momento houve a proposição de um projeto de decreto legislativo para assustar o o reajuste aplicado pela agência naquele momento eu diria até que de forma legítima o parlamento provocou a agência houve bastante interação do parlamento e o que estava na mesa era o projeto de decreto legislativo nós também ficamos ao fim desse processo bastante felizes porque conseguimos comprovar e provar que o caminho do projeto de decreto legislativo seria mais traumático e por outro lado houve a construção de forma brilhante pelo congresso brasileiro congresso nacional soluções que mitigaram o impacto final ao consumidor brasileiro e aí com destaque como o FAE trouxe da sua apresentação a aprovação da lei 14385 que reverteu integralmente os créditos do PIS com o FINS e também tivemos a lei complementar 194 que não faz parte da composição tarifária mas reduz a base de incidência do ICMS e traz aí no final uma redução final ao consumidor então também destacar que naquele momento houve da nossa parte aqui uma aceleração para a regulamentação do aporte da Eletrobras na CDE o que também minimizou o impacto para o consumidor passado os principais efeitos da pandemia e da crise de escassez hídrica temos uma proposta de revisão como já falado de 2.28 que ela é bastante inferior ao IPCA 5.79 e do IGPM 5.45 um ponto também importante para destacar é que o segmento de distribuição ele é o que menos cresce em termos de custos reais para o consumidor enquanto a distribuição cresceu nos últimos 10 anos em linha com o IPCA nós temos que a transmissão cresceu acima do IPCA e abaixo do IGPM e a geração no movimento semelhante ao passo que os encargos setoriais cresceram maior do que o IPCA e também maior do que o IGPM sinal de que a regulação econômica da agência funciona e tem funcionado e tem assegurado em que pese momentos maiores de volatilidade na tarifa no longo prazo a tarifa tem acompanhado o crescimento da inflação e aí mais uma vez aqui apenas para destacar que quando houve a discussão do PDL nós fomos enfáticos em dizer que não era o melhor caminho e essa conclusão mais uma vez a nossa felicidade é que houve a compreensão do setor como um todo do Congresso Nacional que de forma brilhante mais uma vez conseguiu costurar conseguir construir uma melhor solução para o caso tem um outro ponto também trabalho desta agência que não fará não surtirá os seus efeitos neste processo tarifário mas eu também faço questão de destacar que nós estamos falando de uma concessionária que está localizada na região nordeste do Brasil a exemplo da COZERN que também foi aberta consulta pública COELBA na Bahia e a Energiza Sergipe todas essas concessionárias elas terão as suas tarifas calculadas ainda no primeiro semestre então não surtirão os efeitos ainda da redução do custo de transmissão a partir do início da desestabilização da tarifa de transmissão da TUSTE que será a partir de julho então esse custo nós já sabemos que será menor por todos os estudos que foram feitos pela SGT mas não podemos precisar razão pela qual não conseguimos já incorporar neste processo tarifário no entanto no próximo processo tarifário do ano seguinte entrará como uma CVA negativa e vai abater esse custo maior de transmissão então esses são os meus comentários e eu já submeto para votação a proposta pois não diretor bom eu estava aqui conversando com a SGT com Davi com o Francisco em relação a questão do sinal locacional que também começa a partir do ciclo do próximo ciclo também tem uma redução para o consumidor eu acho que especialmente para os estados do nordeste como é o caso do norte e nordeste mas o caso do nordeste é bastante significativo então aqui no caso do Ceará particularmente eu queria fazer aqui uma sem discordar do diretor geral mas quero fazer aqui uma observação em relação ao ser legítimo o movimento do PDL que foi apresentado para assustar o efeito da tarifa no ciclo passado então eu acho que do ponto de vista da competência não há dúvida aquilo que foi feito é legítimo nesse aspecto porque é legal a competência de qualquer um dos congressistas de apresentar um projeto de lei um projeto de decreto legislativo mas eu não posso concordar com a questão da razão a razão não foi adequada no entendimento da ANEL e defendemos isso durante todo o tempo porque isso se trata de uma interferência na autonomia da ANEL então eu acho que isso tem que ser dito e repisado é uma interferência na autonomia da ANEL e muito perigoso para todas as agências reguladoras brasileiras então eu acho que isso tem que ser dito e nós temos que repetir isso constantemente nós não permitimos não podemos permitir interferências na autonomia das agências reguladoras mas concordando com o diretor geral de que é legítimo legítimo do ponto de vista legal mas não do ponto de vista da razão obrigado diretor Elvio em sendo assim proponho proponho o voto para a votação eu voto com a relatora eu acompanho o voto da relatora eu também acompanho a relatora eu também acompanho a proposta de voto da relatora e proclamo que a diretoria da ANEL decidiu por unanimidade aprovar consulta pública no período entre 25 de janeiro a 10 de março de 23 com propostos e são aprovada de audiência pública presencial a ser realizada no dia 2 de março de 2023 com o objetivo de colher subsídios e informações para o aprimoramento da proposta referente a revisão tarifária periódica da ENEL distribuição o Ceará a vigorar a partir de 22 de abril de 23 e também definir os correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora DEC e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora FEC para os anos de 2024 a 2027 eu gostaria senhores diretores de propor uma interrupção nesse momento e que nós retornássemos às 14h30 podemos 14h30 ou 15h 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 eu tenho um compromisso e gostaria de pedir a venha dos senhores para iniciarmos às 15h tá bom muito obrigado então e bom almoço a todos a todos Obrigado.